Futebol é por isso que nós estamos aqui nessa noite diretamente da cidade de Calcaia. Imagens ao vivo aqui do estádio Raimundão, Raimundo de Oliveira, para as emoções de mais um grande jogo, uma grande partida de futebol nesta noite especial de quinta-feira para você que está curtindo com a gente através do nosso canal do YouTube. Um abraço para você, muito obrigado pelo seu carinho. Daqui a pouquinho em campo, Calcaia e a equipe do Horizonte, as duas equipes aí na reta final da competição do Cearense 2024. Superbet realmente numa situação muito complicada e a gente vai ver isso no decorrer da partida. Mas eu quero dar um boa noite comigo, trabalhando aqui ao meu lado, os comentários dele, o meu grande amigo Hugo do Vale. Boa noite, Hugo, seja bem-vindo. Boa noite, Jaime. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente aqui pela FCF TV. Jogo complicado, como você falou, mas típico aqui da cidade de Calcaia, né? Chuvazinha rolando por aqui. A torcida não comparece mais um futebol agradável, né? A gente espera ter aqui até por conta da situação das duas equipes. Como você falou, né? Situação complicada, tanto para a Horizonte quanto para a Calcaia, mas existe aí uma luta que é contra esse rebaixamento, né? Essas duas equipes que vão travar hoje uma batalha justamente para ficar o mais distante possível desse rebaixamento da Série B do Cearense. Pois é, uma coisa que a gente está vendo aqui, as duas equipes trabalharam arduamente para o início dessa competição, inclusive o Calcaia investiu muito, né? E a gente sabe o trabalho que essa equipe está tendo hoje para se manter, para trabalhar, para ir nessa competitividade dentro da competição do Cearense 2004, o Cearense Superbet. Mas eu quero ir lá no gramado, para as informações, o nosso repórter Ricardo Silva, como nós estávamos falando, né, Ricardo? Um investimento muito alto de ambas as equipes, principalmente do Calcaia, para ver a condição aí dentro do gramado. Como é que você está vendo? Boa noite para você, seja bem-vindo a mais uma grande jornada esportiva da FCF TV. Muito boa, boa noite já e boa noite aos amigos que nos acompanham pela FCF TV. Calcaia joga daqui a pouquinho contra a equipe do Horizonte, encerrando a sua participação na competição. Tem três mudanças no time que jogou em relação ao último jogo. E a gente conversou mais cedo com o técnico Lamar Lima, ele enaltece o seu elenco e também fala sobre as pretensões do Calcaia. Muito bem, tá aí então as primeiras informações. As primeiras informações, vamos lá então. Para um grupo vencedor, de atletas vencedores, realmente é um baque, né, nós não chegamos a disputar a próxima fase. Isso é um fato. O que nós estamos trabalhando agora? O psicológico, o emocional da nossa equipe, para não deixar se abalar com isso. E ir para um quadrangular da morte depois, claro, o jogo vai ser muito difícil, mas buscar uma vitória hoje contra o Horizonte, para que a gente entre um pouco mais leve lá no quadrangular da morte. Aqui, dos malos, o menor, o campeão desse quadrangular da morte ainda ganha uma vaga da Série D. Então, essa é a motivação que nós estamos buscando, né, e instigando dos atletas, para que a gente possa fazer um grande jogo hoje. Obrigado, boa sorte, Lamar. Agradece. A equipe do Horizonte também vem para um jogo importante, tem um ponto aí na competição, na classificação, e mesmo assim o técnico fala que é um jogo importante, vem aqui atrás de somar pontos, que também tem olhos voltados para o quadrangular e a Série D do brasileiro para o ano que vem. Nós viemos de um jogo, de uma recuperação, você, como eu falei naquele sábado passado, luto, né, você não ganha, você fica debilitado. Então, sábado passado, nós tivemos a oportunidade de fazer o primeiro ponto, né, e isso aí foi muito importante para a gente, os trabalhos melhoraram, o ano melhorou, e hoje é um jogo, para nós vale muito, vale a gente buscar mais três pontos, para a gente, no quadrangular final, a gente terminar o último jogo em casa. Mas, se apresenta bem, né, ter muito cuidado no início do jogo, o Calcai é um time também que precisa do resultado, e a gente fazer os 90 minutos, bom, se preparando já para a permanência na primeira divisão e, possivelmente, uma vaga na Série D. Esse é o intuito do horizonte. Obrigado, boa sorte. Muito bem, está aí os dois técnicos conversando aqui com os amigos da FCF TV. O Ricardo trouxe bem, né, esse assunto dentro das duas equipes aí, para a manutenção das duas equipes dentro da Série A do Campeonato Cearense Superbet 2024. Bom, então vamos, então, às escalações dos dois times, a começar pelo mando de campo do Calcai, o Calcai que vem escalado da seguinte maneira, pelo técnico Lamar Lima. Matheus Jesus, o gol com a um, quarto zagueiro, o Jonathan, cinco para Rodrigo Corrêa, Gustavo com a jaqueta número seis, dezessete para Vanderlan, Lucas Maranguape, ele vem com a oito, Romário, grande Romário com a nove, Alain Fabrício, o homem de ligação ali para o meio de campo ataque com a dez, Juni Goiabo, o artilheiro do time com a onze, Diguinho com a catorze, e também o Giovanni Ceará, o capitão do time, com a jaqueta de número vinte, está aí, então, escalado, o time do Calcai com o técnico Lamar Lima. Vamos, então, à escalação da equipe do Horizonte. A equipe do Horizonte está aí, ó, Filinto Holanda, já escalando o seu time com o John, com a doze no gol, Bal na lateral direita com a dois, quarto zagueiro, é o Leo Ceará, Miolo de Zaga ali, o zagueiro central, Bruno Miranda com a três, o Caio Pedro com a seis, ele pelo lado esquerdo, o meio de campo vem com o Dedé, experiente Dedé, o Jefferson Santos com a cinco, o Jeff Silva com a sete, Leuzinho, o Leuzinho com a quinze, o Natan, o homem de ligação ali, com a dez, e Eric França com a nove. Escalado, então, o time do Filinto, é, do Horizonte, né, um time realmente que está tentando buscar aí ainda, uma situação melhor dentro da competição do Cearense Superbet. Então, os dois times escalados, daqui a pouquinho a gente vai colocar também pra você aí, pra você ver de perto também a escalação aí, do quarteto de arbitragem, daqui a pouquinho a gente vai colocar pra você, pra você ficar por dentro. Tá, então, já na telinha, Wesley Pacheco é o árbitro principal, assistente número um, Ítalo Barbosa, assistente número dois, Juliane Andrade, e o quarto árbitro é o Vitor Teodózio. O Vitor Teodózio escalado, então, o quarteto de arbitragem também pra esse jogo. Daqui a pouquinho, a bola vai rolar aqui direto do estádio Raimundão. Você conferindo, então, você pode também participar com a gente, a gente quer convidar você pra você entrar nas nossas redes sociais. É muito importante a sua participação, inclusive, você que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreve aí, meus amigos. Vamos chegar, pelo menos, a 200 mil inscritos aí, é bom demais, se você com a gente, porque você vai ficar por dentro de tudo. E no Instagram também, você ficar por dentro de todo o trabalho, inclusive hoje também, escolhendo o craque do jogo, através do nosso Instagram também. Vem com a gente, você que faz parte aqui da nossa FCF TV. Tá bom? Temos também aí o... Você participando com a gente pelo Facebook, você aí entrando no Facebook, conhecendo um pouco mais a FCF TV, também no... é... no FCF Futebol Oficial, arroba FCF Futebol Oficial, onde você também vai poder participar com a gente. E, claro, você já sabe que a FCF TV transmite sempre o futebol cearense com excelência, com bom gosto, não só o campeonato principal, mas vem aí também a Série B do Campeonato Cearense, e nós estaremos em campo, transmitindo para você um grande projeto, um grande trabalho aí da Série B, com equipes realmente que também vão estar aqui na telinha da FCF TV, você conferindo com a gente. porque futebol cearense, você já sabe, é assunto nosso. Hugo do Vale, quero ouvir você mais uma vez aí, expectativa no grande jogo, o que tem que fazer aí, tanto o Calcaia, como a equipe do Horizonte, para sair dessa situação, na sua opinião? Cara, primeiro a gente tem que enaltecer as duas equipes, você olhando aí as escalações, nomes conhecidos do nosso futebol, e a gente sabe que tem muita qualidade. Você vê aí do lado da equipe do Calcaia, você tem o Alan Fabrício, tem o próprio Romário, jogadores que a gente já acompanha, o Vanderlan, que está aparecendo aí, um jogador que tem como característica a velocidade, o drible, o um contra um, e olhando para o time do Horizonte, você não vê diferente. Você vê um Jeff Silva, que é um cara que já vem participando aí dos campeonatos de acesso do nosso cearense, você vê aí jogadores que podem contribuir demais para que a equipe do Horizonte consiga se despedir do campeonato e fugir dessa questão de jogar a Série B, já que já veio de lá, é o atual campeão da Série B e está na Série A disputando o campeonato cearense. Você vê aí toda a experiência do Dede, como você bem falou, jogador que já passou aí por times como o Ferroviário, times que chegaram a jogar campeonato brasileiro, enfim, são duas equipes que você vê qualidade não só dentro do campo, mas fora dele. Lamar Lima de um lado, Filinto Holanda do outro, são dois treinadores com duas histórias bem diferentes, porque o Lamar praticamente começa agora e o Filinto é um cara que já milita aí no nosso futebol já há algum tempo, mas os dois com o pensamento para frente, pensamento de futebol moderno, onde a gente tem a expectativa de um bom jogo daqui para frente. Muito bem, expectativa realmente uma grande partida nessa quinta-feira, você conferindo já, abrindo então essa quinta rodada, quinta rodada que vai definir muita coisa. Vamos até o gramado, liga aí, Ricardo. Só para acrescentar um pouco mais aqui o comentário do nosso querido comentarista, o seguinte, o Romário é o principal destaque da equipe do Calcaia que briga ainda para não cair, vai para um cruzamento e nesse cruzamento briga também, juntamente com o Horizonte e outros, para a vaga da Série D no ano que vem, já que o Calcaia não tem vaga, não tem calendário nacional para esse ano, estão brigando aí para a Série D para o ano que vem. E o Horizonte tem que ser o principal destaque o atacante André Cassaco. Pois é, então a gente está vendo aí esses detalhes que são muito importantes dentro dessa campanha, as duas equipes fizeram uma campanha muito irregular, esperavam um pouquinho mais, viu Hugo? Cara, a gente pode falar sobre competitividade, sobre o Campeonato Cearense, o que está entregando de competitividade, Horizonte e Calcaia, a gente falou aqui jogadores de destaque, mas mesmo assim você vai encontrar em outras equipes, jogadores também com o mesmo nível técnico ou melhor, e aí com um conjunto maior, times que já se prepararam já há algum tempo, times que mantêm seus treinadores, como é o caso do Iguatu, com o Washington Luiz, Júnior Cearense com o Maracanã, então há dificuldade, e isso mostra a competitividade do Campeonato Cearense. Muito bem, os dois times perfilados, a música oficial aí do Campeonato Cearense, Superbet 2024, para você conferir agora o hino nacional brasileiro, imagens do Raimundão, vamos lá então. O que é isso? Amém. 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 Começa. Agora a bola está rolando para Calcaia e Horizonte aqui no Raimundão Cidade de Calcaia e você conferindo com a gente todas as emoções aqui na FCF TV, o nosso canal do YouTube, você que faz partira dessa alegria da futebol cearense, vem com a gente, você também. A bola já retomada do goleiro, Mateus Jesus ele já faz o lançamento ali com o pé para o ataque. De cabeça rezalou na defesa da equipe do Horizonte Já tira ali de qualquer maneira o lateral Lateral para a equipe do Calcaia Já tenta colocar uma pressão aí nesse início de jogo a equipe do Calcaia Vem Jeff Jeff ele é um jogador apropriado Cuida daquele cabelo ali de todos os jeitos Lançamento lá na frente, brigou com a bola ali O jogador que é o Eric Lançamento lá no lado esquerdo Vai buscando ali para o meio Bola passou demais, correu um pouquinho mais Não conseguiu segurar a bola Segurada agora, retida aí pelo Vanderlan Chega a marcação sobre ele E fez a falta ali o bal Faltou marcada na sua intermediária São os primeiros minutos De zero para o Calcaia Zero para a equipe do Horizonte Está sentindo assim um clima de chuva Está aquele clima assim meio ameno Está bem legal também para a partida de futebol Para você conferir com a gente Lateral ali pelo lado direito Vem pelo meio o Calcaia Busca a jogada Faz um toque ali com o Lucas Maranguap Retou passar ali dos pés o Alan Fabrício A bola foi tirada pela zaga da equipe do Do Horizonte Mas o Arthur já tinha marcado uma irregularidade ali Uma foto marcada em cima ali do Jeff É que o Jaif põe esse cabelo aí Pega no cabelo direto né Desde o início aí O cabeleiro já é marca né Do Jeff Jeff que como eu falei já participa Já dos campeonatos de acesso Inclusive primeira divisão também Ele que já atuou pelo Pacajus Outras equipes Bom jogador Já já a gente traz um dado importante Até para poder a gente debater com o nosso querido Ricardo Que é uma coisa bacana que está acontecendo no Campeonato Cearense O Jaif Beleza Fica com você então Essa curiosidade também Para o nosso fã de futebol Levantamento feito dentro da área Vai saindo ali O goleiro da equipe do Calcaia Matheus Jesus ali no Rio de Janeiro Você está vendo ali o Felito né Já começa gritando Chamando o time Atenção do time De todas as maneiras O técnico do Horizonte Lançamento lado pelo lado direito Estou fazendo a jogada ali para o ataque Chega a marcação da equipe do Horizonte Ainda os dois times ali Tentando buscar a melhor jogada A melhor maneira de fazer os seus lances Jogo bem truncado e bem ali Correspondido por ambas as equipes Lateral para a equipe do Calcaia Ô Jaime Pode falar Ricardo Eu creio que o tempo de chuva né A campanha do Calcaia em si Afastou um pouco o torcedor do estádio Que não veio né Com grande força como veio em outras vezes Pois é Senti falta também da torcida né Verdade Viu Ricardo Vamos ver como é que fica aí nesse jogo Pode ser que acenda a luz aí Da esperança né Do torcedor Calcaense Levantamento feito lá dentro da área A bola sai um pouquinho mais Vai tentar chutar dali por cima Aqui defesa do goleiro John Aquele lance que a bola pega ali ó Ela vem quicando Ela vem de um jeito que não dá pra ligar Mas pegou direitinho ali De direita colocando ali pro cima do gol Na defesa espetacular do John Pra escanteio O bom momento pra equipe do Calcaia Quase quase o primeiro da equipe do Calcaia Nesse momento hein Hugo Uma trama ali pelo lado esquerdo né Que já é peculiar do time do Calcaia O Gustavo Que é um excelente lateral Combinando-se muito bem ali com o Vanderlan né E o chute de fora da área Pegou na orelha da bola ali Foi Mas muito boa defesa Do goleiro John Mas pelo bem a jogada ali Pra equipe do Calcaia Já perdeu Vem um contra-golpe da equipe do Do Horizonte Lá vem o Horizonte O galo do tabuleiro Vai passando aqui pelo lado direito Mas demorou demais pra passar a bola A bola ainda chega dos pés ali do Natan Mas ele marcou a falta né Foi uma falta feia ali E vai amarelar o primeiro cartão do jogo Aos quatro minutos desse primeiro tempo Reclama ali de todas as maneiras Zagueiro da equipe do Calcaia Mas teve jeito não Foi falta bem marcada ali Mas eu achei que demorou um pouquinho mais ali né O Eric poderia ter passado mais rápido pro Natan Essa demora talvez tenha atrapalhado um pouco mais A questão desse contra-golpe aí Concordo contigo viu Jaime Eu acho que a bola poderia ter sido distribuída Até pra poder ter mais espaço no campo Enfim, a falta veio O cartão amarelo pro Gustavo Camisa número seis Isso Gustavo número seis, é isso Ricardo? Isso, Gustavo, camisa seis no amarelo E a falta é muito perigosa ali A falta é rente ao gol ali Do Matheus Jesus Tá preocupado ali Tá preocupado o goleiro da equipe do Calcaia Coloca ali vários homens na barreira O Jeff vai fazer aquela coluna ali no meio Tentando chegar ali pra atrapalhar o lance né Mas a jogada é uma jogada ali Pra um gol Tem o Natan na bola Natan correu, rasteiro, bateu na barreira ali Sobrou ali pelo lado direito De direito ali no chute A queima-roupa Segurou ali o Matheus Jesus E não deu sombra Aí não né Aí não Matheus Aí não Matheus Aí o Natan faz o que faz Meus amigos né Eu já tava contando alguma coisa mais aí viu Mas o Natan se atrapalhou um pouquinho mais ali Não deu certo A bola parece que tá ali Quicando nos pés dos jogadores né É o Natan Lado direito O galo do tabuleiro já teve uma boa oportunidade Cruzamento feito Passou ali na frente de todo mundo Matheus Jesus reclama da defesa Diz que é pra ficar de olho ali Bom momento pra equipe do Do horizonte nesse instante Um lance ali aqui Uma roupa né Uma falta cobrada Que poderia ter sido Mais trabalhada né Mas vem cobrada ali pelo Natan E na sombra Uma grande defesa do goleiro Da equipe do Calcaia Muito bem Você se inscreve aí no nosso canal No canal do Youtube Você que vem com a gente Você que é fã de futebol Que gosta do futebol Raiz O futebol da emoção O futebol cearense Que hoje tomou Hoje é realmente reconhecido nacionalmente E até internacionalmente também Futebol cearense em destaque Aqui na FCF TV Se inscreve no canal Deixa aí o seu like também Vem com a gente Daqui a pouquinho a gente vai dar uma passada ali No nosso chat Pra ver como é que estão Os torcedores Tanto do Calcaia Tanto também Do galo do tabuleiro A equipe do horizonte Sobra com o Natan Mais um toque pelo meio ali Buscando a jogada mais uma vez O Jefferson Santos Já viu a boa pregação Um toque lá na frente Aí foi muito forte Muito forte As mãos do goleiro Do Calcaia Do Matheus Jesus E ele já faz o lançamento ali Pelo Geovane Ceará Volta a bola mais atrás Busca o Diguinho Esse é o Jonathan Tava chegando ali o Jeff em cima dele Faz o lançamento Cabeceia o Romário Tocida tá empurrando ali o Calcaia Na hora certa Chegou ali De carrinho Tirando ali Dos pés O atacante da equipe do Calcaia E fez a falta ali O Léo Ceará Retomando ali Falta marcado Para a equipe do Horizonte A sua intermediária de defesa Vai ser cobrada ali A falta Hugo Uma pergunta para você aqui Eu acho que Isso incomoda muito A situação do time Na competição Atrapalha muito A questão do psicológico Também do jogador Atrapalha demais Até porque Os anseios são outros Começaram a competição Buscando outras situações Não só coletivas Mas individuais Como a gente estava Conversando aqui Sobre a participação Das equipes Fora do Campeonato Cearense E principalmente Do Campeonato Brasileiro Acaba sendo uma vitrine Também o Campeonato Cearense Para que as equipes Que vão participar Possa Se interessar Por algum desses atletas Que estão disputando A primeira divisão Do nosso campeonato A curiosidade Jaime Que eu queria falar E a gente vai falar Depois do ataque Do Horizonte Porque eu vi o Natan Aqui pelo lado direito O Natan vai passando ali Esperando ali Os seus companheiros Também passarem E demora um pouquinho mais Já se ajusta a defesa Do Calcaia É tudo a ver com o jogo De hoje O Campeonato Cearense Que envolve muitas equipes Da região metropolitana Aqui a gente tem duas equipes Calcaia e Horizonte A gente ainda conta Com o Maracanã Ah se não meus amigos Daqui a pouco Você fala Contra golpe aí Uma jogada errada Do Horizonte Aí salvou a pátria E com certeza O Bruno Miranda No lance ali Sozinho em cima Dos jogadores Do jogador Do Da equipe do Calcaia Que estava ali Exatamente o Juno Goiaba Tá caindo ali Tá caindo ali O zagredo da equipe Do Horizonte Do Horizonte Quando o futebol cearense Da importância E o crescimento do campeonato cearense Não só na capital Não só no interior Mas a região metropolitana Aparecendo muito Nesses últimos anos A gente tem aí Calcaia Tem Horizonte Tem o próprio Maracanã Tem o Atlético Cearense Que também é considerado Da região metropolitana Enfim A gente está ficando forte Em todos os setores Do nosso estado Pois é Verdade né Isso é bom demais É o futebol cearense Sempre em destaque Em todos os sentidos Automarcado ali Na defesa Para a equipe do Calcaia Pode falar Ricardo E o detalhe também É que Não só no profissional Mas Série B Nos subs Também Os times tem As suas representações Perfeito E Também fortalece Muito muito O nosso manjadinho Pois é Verdade A gente vê A gente vê isso Dentro das competições Que hoje a gente está vendo O Ceará ontem Por exemplo Colocou vários jogadores Da base Praticamente A gente viu lá JV Léo Rafael Jogando Jogadores Caio Rafael A gente fazia Esses jogos No sub-20 Lembra Léo Ludo? Total Cauã no Fortaleza Cauã Exato Kevin Kevin é um fenômeno Daquele garoto É um fenômeno Daquele menino Na verdade Dois fenômenos Hoje no campeonato Cearense São frutos Da nossa base Eric Pulga Pelo Ceará Sim, sim Que atuou pelo Atlético Cearense Pelo Ferroviário E o Kevin Esse venezuelano Que está dando O que está dando Para falar Pois é Exatamente Para o 17 Que a gente está vendo Que é o Vanderland Acho que foi o Vanderland Bateu de frente Com o Jefferson E aí O Wesley Pacheco Levantou ali O amarelo Para ele Confirma para mim Por favor O Ricardo Você vai mandando O seu alô O seu abraço E a gente vai já Passar aqui no chat Eu já falei Muita gente com a gente Muita gente participando Vamos lá gente Vem com a gente Nessa transmissão Super demais aqui Da FCF TV Pode falar Para confirmar Vanderland Camisa 17 Do Calcaia O amarelado Ok Então Confirmação Vanderland 17 Recebe o cartão Amarelo Pelo lance anterior Aí o Galo do Tabuleiro Buscando a jogada Ali pelo lado esquerdo Caio Pedro ali Tentou Vai levantar Lá dentro da área 12 minutos Vamos chegar 13 Desse primeiro tempo Zero Calcaia Zero Horizonte Quinta rodada Do futebol cearense Em destaque Superbet 2024 Para você Aqui na FCF TV Futebol cearense É assunto nosso Deixa eu mandar Aqui um alô Para o pessoal Que está com a gente Gerlânia Está com a gente Alana Sofita Também Está com a gente Marcio Severino Também está ligado Com a gente Deixa eu ver aqui Luiz Carlos Está dizendo aqui Parabéns à FCF TV Pela transição Do nosso futebol cearense Obrigado Davi O Calcaia Vai fazer agora Pode ser Chutou Romário Bate na defesa Volta a bola Mais atrás Passa a direita Do goleiro De um E a bola não entra Um bombardeio Do Calcaia O Lucas Maranguapi Perdeu essa Grande oportunidade Nesse momento Ô Hugo Desse jeito Não pode perder Não pode Não pode E mais uma vez Pelo lado esquerdo A gente já estava Alertando sobre isso Romário Perdeu um pouco Da passada da bola Mesmo assim Ele ajustou E aí quem vem de trás Acerta o chute Gustavo Alan Fabrício Vanderland Esse lado esquerdo O Horizonte Precisa tomar cuidado Já é a segunda vez Que o Calcaia Chega com muita força Lateral cobrado Lateral Para a equipe do Horizonte Mas o Arthur está dando ali Bola para a equipe do Horizonte Para o lugar do tabuleiro Aqui pelo lado direito Do seu ataque 14 minutos agora Um bom momento Do Calcaia Aliás Jogo muito corrido Muito Disposto Para as duas equipes E ambas as equipes Agora ele está revertendo Está dando lateral Sim Agora para a equipe do Calcaia Não tem pressa Na cobrança Fiz uma pergunta Aqui para o Ricardo Em relação A equipe do Calcaia Também Mesmo Se o Calcaia conseguir Essa vitória Aqui vai a 6 pontos Deixa aí O Galo do Tabuleiro Com um ponto apenas Mesmo assim Continua Nessa Decisão Que vai ficar aí Para o Para o quadrangular Decisivo Para quem não Quem não quer Ir para a segunda divisão A motivação Talvez com 6 pontos Aí a motivação Melhore Fica uma condição melhor Não era isso Que se esperava A comissão técnica Da equipe do Calcaia Também Não é Ricardo Não Não era Com certeza não era Esperava Primeiro garantir a permanência Era o primeiro foco Do equipe do Calcaia Mas Não foi aquilo Que foi Esperado Ou planejado Pela equipe Perdeu muitas oportunidades Muitos gols Agora Sim Vai para o quadrangular Chamado também Quadrangular do rebaixamento É o da morte Tentar Ou da morte Tentar A permanência Na série A Do campeonato cearense E juntamente com essa permanência Os quatro que vão Também concorre A uma vaga Para a série D Para o próximo ano Então Esse quadrangular do rebaixamento Tem Importância muito grande também Pois é Lembrando Que Maracanã E Iguatu Já garantiram A sua vaga Para a série D Do ano que vem E aqui tem Falta marcada Para o lado do tabuleiro Perigosa Falta ali Vai levantar Dentro da área Quantas pessoas De amarelo Dentro da área Do Calcaia Levantamento feito Mas a bola Não conseguiu nem Passar ali Da barreira Estava ali o Vanderlei Exatamente ali Cuidando ali Da barreira Mas o lance Falta marcada O Natan levantou Um pouco mais alto Ali O pé Wesley Pacheco Chega ali Para contornar a situação Bola no chão Para a equipe do Calcaia Faltando um pouquinho Mais O Gruval Coisinha mais aí Para o Calcaia É o Calcaia Mais organizado Dentro do campo Tendo o lado esquerdo Como seu principal lado Como a gente falou Gustavo Aparece muito bem Com o Alan Fabrício Fazendo uma troca de passes O Vanderlei Entrando na diagonal E o time do Horizonte Ainda não conseguiu Encaixar essa bola Consegue ter A posse de bola Consegue fazer Algumas trocas de passes Mas não consegue avançar Não consegue atacar A equipe do Calcaia Que nesse momento Está numa situação melhor Dezessete minutos Do primeiro tempo Levantamento feito ali Pelo zagueirão Da equipe do Calcaia Lançamento do Vanderlei Olha que bola Vai passando o Vanderlei Aqui pelo lado esquerdo O toque foi Exatamente ali Do Lucas Maranguape Lado esquerdo Sobrou com ele Alan Fabrício Cruzamento feito Saiu Romário Aí você já viu Foi tombado ali E marcada a falta De ataque Para a equipe Do Horizonte Você vê aí no replay Pelo lado oposto Do lance Levantamento E o Arthur O Arthur marcou a falta Também está ligado com a gente Torcedor do Fortaleza João Pereira Também está ligado com a gente Fabrício Oliveira Marcos Costa Marcão Obrigado aí pelo carinho Leonardo Rocha O Helder Souza Está dizendo que vai ser 2 a 0 Para o Calcaia Aí você Torcedor Você acha que o Calcaia Ganha também? O Helder está dizendo que é 2 a 0 E a sua opinião É muito importante Deixa aqui no nosso No nosso chat Aqui a gente fala para você Fala o seu nome Diz o seu placar também Empurrou né Não tem o que falar não Deu aquele empurrãozinho maroto Ali por trás Do zagueiro da equipe Do Calcaia E o Arthur já marcou A fonte de bola no chão Para a equipe Do Calcaia Lá vem a Raposa Metropolitana Ele pode jogar dele pelo meio Vai passando pelo centro ali Buscando a jogada com O Rodrigo Corrêa Ele é alto né Aquela postura de zagueiro Faz ali a jogada Pelo lado direito O cruzamento é feito Dentro da área E a John saiu Agarrou E não deu oportunidade De rebote para ninguém Já faz o lançamento Com a própria mão Meu amigo Foi quase um tiro de meta Com a mão Sobra ali com os pés Do Eric Eric França Esse é o Nathan Olha o Nathan né Tentando passar Limpou a jogada E aí ele fez a falta Ou foi marcada a falta Em cima dele Ele fez a falta né Segundo o Arthur Ele puxou ali Pode falar o Ricardo Enquanto o técnico Do Calcaio Lamar Está ali quieto Na dele né O Filinto Participa ativamente Do jogo né Grita Faz gestos Ele participa Muito bem do jogo É o oposto né É o oposto né Ricardo Na situação aí Mas o Lamar também Não deixa muito a desejar Não é porque ele está Tranquilo ali ainda Muito bem Você que está com a gente Vem com a gente também Deixa aqui o seu like Que se inscreve aqui no nosso canal Deixa aqui a sua opção de jogo né Quem faz os gols aí do Calcaio Quem faz os gols aí Também da equipe do Horizonte Você vai dizer o placar Quem ganha essa partida É bem importante a sua participação Com a gente E a gente vai falar o seu nome Aqui com muito carinho Nessa transmissão também São quase duas mil pessoas Simultaneamente ligadas com a gente E bom que você está com a gente Nessa quinta-feira né Clima gostoso de futebol E a gente aqui na transmissão Direto aqui do estádio Raimundo de Oliveira Chegando aí a vinte e um minutos Hugo do Vale O jogo na sua opinião O jogo movimentado né Esperava um pouco mais do Horizonte Mas está jogando fora de casa O time do Calcaio tem essa característica né Está jogando em casa Precisa do resultado A gente já falou tudo O que envolve uma vitória Principalmente do Calcaio Então nesse momento O time do Horizonte Ainda tenta anular algumas armas né Que o Calcaio está apresentando Principalmente do lado esquerdo Como a gente vem batendo sempre né O lado esquerdo com o Gustavo Que é o lateral Tem o Alan Fabris Que é o armador de jogadas O Vanderlan Que é aquele jogador de velocidade Sempre procurando o Romário ali Na cabeça da área Para tentar alguma finalização Então o Calcaio nesse momento Tem o melhor aproveitamento Até aqui Vinte e um minutos Quase vinte e dois Do primeiro tempo Enquanto o Filinto Holanda Como já bem frisou O nosso querido Ricardo Está ali a beira do gramado Tentando Gritando Falando com o time do Horizonte Porque está precisando O time do Horizonte Que até agora Não atacou sequer A área da equipe do Calcaio É jogadas mesmo Foi pouca né Bola parada Teve aquela oportunidade De bola parada Mas é como você está falando Faltou muito ainda Está faltando muito ainda Da equipe do Horizonte Qual o cara está lá dele Buscando ali a jogada Pelo lado esquerdo Toque bonito ali Do Vanderlan Faz um toque mais na frente Ele é muito rápido né Tentou fazer a jogada O Filinto ficou ali no meio Um toque lá na frente A bola chegou nos pés Do goleiro O John E já recomeça Os pés do Dedé O experiente Dedé A vir buscando a jogada Faz o lançamento mais atrás Já busca ali a jogada Exatamente com o Bruno Miranda Tem gente com a gente aí Deixa o seu like Tá bom gente Vamos lá Deixa o seu like E a gente vai aqui Juntamente com você Falando aqui Vitória Frentas Para cima Calcaio Queila Barbosa Também está com a gente Sentindo ali a mão O jogador Do Horizonte É o Leuzinho né Já levantou Está tudo bem com ele Bruno Eugênio Também está com a gente Obrigado pelo carinho Bruno Nailton Almeida Gutenberg também Está dizendo aqui Para cima o Leão O jogo é Calcaio E o Horizonte Não deixa de ter Os torcedores do Fortaleza Do Ceará Com a gente também aqui Bom demais E você com a gente Deixa eu ver aqui também Que está conosco Moral Esporte Com a gente Também está dando aqui Placares também Com a gente Vitória Frentas Muita gente participando Deixa o seu like Vem com a gente Seu placar Quem você acha que ganha Nesse jogo Jogada errada ali Do Calcaio Poucos torcedores Fazem aquela reclamação Não é Ricardo Não deixa passar não O torcedor não perdoa E aí não há diferença Tudo faz um Como um milhão O Dedé tira a bola ali Da defesa do Horizonte Se atrapalha um pouquinho Mais ali o zagueiro Chegou tirando De qualquer maneira Faz um toque Lá para Lateral Lateral já cobrado Para a equipe Do Galo do Tabuleiro Jaime A equipe do Horizonte Conquistou o título Da Série B No ano passado Estadual E conseguiu o acesso Jogando contra a equipe Do Icaza E tem Como já falei Objetivo de permanecer Mas é uma luta É uma luta Está tentando aqui Buscar a jogada A equipe do Calcaio Lançamento feito Lá para dentro da área Passou pelo Romário Chega a Zag Atirando ali De qualquer maneira De cabeça Reclama ali O Caio Pedro Reclamando da defesa Não pode deixar a bola Passar de qualquer maneira Já faz a jogada Ali pelo meio O Caio tenta mais uma vez Ele ia fazer Recomeçar Os seus lances Ali Bal Marcação chega Lançamento para o Jeff Foi muito forte Ele corre ali Atrás da bola E aí o zagueiro já viu Não tem aquele negócio De brincar não É bola para o Mato Porque o jogo É de campeonato Jonathan Fez isso E o Jeff Vai cobrar ali O lateral Para a equipe Do Horizonte Estamos a 25 minutos Agora nesse primeiro tempo Zero Calcaia Zero Horizonte Aqui na FCF TV Futebol cearense É assunto nosso Faltando aquele lancezinho Que está Da equipe do Horizonte também Você está vendo ali A nossa imagem Na linha Para ver se Havia impedimento Mas não tinha nada Está tudo normal Nazareno Santos Está ligado com a gente Torcedor do Ferrão Obrigado pelo carinho Está dizendo Excelente transmissão Parabéns a vocês Pelo trabalho da FCF TV Danilo Ricardo Está também com a gente Matheus Lima Guiá Ligadinho com a gente também Leandro Souza Obrigado pelo carinho Vamos lá gente Diga o seu placar Acuá falta Falta marcada Ele empurrou por trás ali E é perigosa Essa falta aí Hein Hugo do Vale Bom momento agora Para a equipe do Calcaia Muito bom momento O Calcaia mudando de lado A gente falava do lado Esquerdo Agora pelo lado direito Também fazendo Essa oscilação É importante E a bola parada Que também é um trunfo Alan Fabrício Já também muito conhecido Do nosso futebol Tem como característica Pegar muito bem Nessa bola Vamos aguardar Para ver se o Calcaia Traz aí alguma emoção O Kelton Vasconcelos Ele está dizendo Acredito na vitória Do Horizonte Por dois a zero Tem aqui com a gente Também o Rafael Ribeiro Sou de Horizonte Está reclamando do time Clay Paiva Está dizendo aqui O Calcaia Vai vencer Por dois a zero Iuli Gomes Mandando um abraço Para todo mundo Que está ligado Com a gente Em Calcaia E é falta Marcado Bom momento Alan Fabrício Está na bola 26 agora Alan Fabrício De esquerda Chutou Bateu na barreira Ali Foi muito baixo Tentou fazer o cruzamento Bateu mais uma vez E sombra ali No contragolpe Jeff Aí faz aquele Lançamento Que o Vanderlens Chega ali Aquela correria toda Dormiu no ponto O zagueiro Tentou fazer a jogada Mas ele foi Marcada a falta Em cima ali Do zagueiro Da equipe do Calcaia Bola do chão Exatamente ali em cima Do Lucas Maranguape Ô Jaime Pode falar Ricardo O lateral direito Do Calcaia O Ceará O nome dele é Geovane E está a quatro jogos De se tornar o jogador Que mais jogou Com a camisa Da Raposa Metropolitana É Muito Está muito próximo De uma marca De cem jogos Pelo Calcaia Olha que legal né Rapaz Que bom Então pode ser aí Que ele consiga Alcançar aí Esse resultado né Agora o Horizonte Não pode desperdiçar né Contra-ataque Roubou essa bola Da equipe do Calcaia O Fabrício foi muito mal Nas duas vezes Que tentou Levar essa bola A área E aí teve a oportunidade O Eric pagou geral Com toda a razão Porque já está Sem tantas oportunidades Quando elas aparecem Não pode desperdiçar Aí vem o Calcaia No chute ali Prensado do Rodrigo Corrê A bola bateu No braço também Do Jeff O Apto marcou ali A irregularidade Bola no chão Para a equipe do Calcaia 28 minutos agora Nesse primeiro tempo Zero Calcaia Zero Horizonte E a quinta rodada Abrindo a quinta rodada Do Campeonato Cearense De Futebol Superbet Você ligadinho Na FCF TV Se não se inscreveu no canal Se inscreve Se não deixou o seu like Ajuda a gente Deixa o seu like também São mil Quase duas mil pessoas com a gente Temos pouquíssimos likes aí né Vamos dar uma meta de 500 likes aí Chega Deixa o seu like É muito bom ter você com a gente E a gente vai falando seu nome aqui Stefania Frente a Sanizena aí Horizonte Vai Tá pedindo Pra colocar um pentecoste Logo no primeiro tempo aqui Tadeu Paiva Tá no planalto Calcaia Tá torcendo pelo Calcaia também Vai chutando ali Lucas Maranguapi Que torpedo foi esse Que passou a direita do John ali Ele foi na bola Mas a bola foi mais rápido ali Na minha opinião Hein Hugo do Vale Verdade né Chute perigoso Rasante O campo molhado né Muito bem Acionado pelo Lucas Maranguapi E muito bem Pode se pensar Tanto Horizonte Como Calcaia Uma dessas alternativas né O tiro de longa distância Tá vendo aí o replay mais uma vez Olha o torpedo do Lucas Maranguapi Pegou bem a bola né Pena que saiu ali pro lado direito Um pouquinho longe do gol Mais ou menos longe né Pode falar Ricardo Quem também tá acompanhando o nosso trabalho A nossa transmissão É o André Luiz Que foi durante muito tempo Supervisor aqui do Calcaia Hoje está nas bases do Ferroviário Tá acompanhando o nosso trabalho de casa Grande ideia Um abraço pro André Sempre muito solícito Enquanto esteve à frente Da equipe do Calcaia Agora no Ferroviário Mandar um abraço pro grande amigo Tá mandado Amarelo aí hein É já amarelo ali pro jogador do Horizonte Te confirmo já já Aqui o jogador Tá sentindo ali o jogador do Calcaia Tá caído ao chão ali É uma preocupação por parte dos jogadores também Tá com a mão na coxa Direita ali né Pode ser uma lesão mais um pouco mais intensa Esperamos que não Mas a gente vê uma preocupação Até pelo Matheus Jesus O goleiro também tá ali Pedindo o atendimento Do departamento médico da equipe do Calcaia É e o amarelo foi para o Camisa 5 do Horizonte O Jefferson Santos Um jogo bem corrido Mas três cartões amarelo O jogo tá bem Tá bem corrido Mas não muitas faltas né Na bola né As duas equipes Prezando pela bola né Você vê que aí Foi uma entrada um pouco mais forte Você vê que Foi quase casual né O jogador do Horizonte chega Chega atrasado Levantou um pouquinho Quando ela já tinha tocado na bola E aí acaba Esse toquinho Joelho com joelho Osso com osso Meu amigo Isso dói demais E na chuva então Pois é A sentindo ali ainda Ao chão ali né Você vê o Filinto aí Conversando com os jogadores Aproveitando esse momento Guilherme Cavalcante Está com a gente Evandro Ribeiro do Santos Também Está com a gente Ligado Pedindo já Os jogadores ali Guilherme Está com a gente também Deixa eu ver aqui mais Já falei o Guilherme né Silvério Ferreira Está no P100 Está dando o placar De 2 a 0 Para a equipe do Calcaia Calcaia né Falar Calcaia né Às vezes a gente engole Um pouquinho o U aí E aí não dá certo Eu não gosto disso É o de Silva né Tem gente que chama De Cocaia É Cocaia né É uma pronúncia Que a gente tem que Destravar a língua Viu Ricardo É um trava-língua É um trava-língua Tem uma pessoa aí Que colocou uma placa Na entrada da cidade De Cocaia É mais fácil É mais fácil Para ele falar né É É verdade O equipe do Calcaia Vem aqui pela sua Intermediária de defesa Lançamento lá pelo meio Alan Fabrício olha Pede que alguém apareça Deu um toque mais à frente ali Buscando a jogar Pelo lado direito Vai tentando ali A jogada com o Giovani A bola saiu E ele conseguiu o escanteio né O lateral É escanteio Escanteio Vai levantar Alan Fabrício mais uma vez Ele deixou a bola passar Cabeçou ali Azago Romário Tentou também aí Aquele chute Que a gente tenta Interpretar Me ajude aí Hugo do Vale Por favor né Acho que Ele viu um torcedor lá em cima O chute do comercial Se tivéssemos Um comercial A gente chamaria O comercial O Vanderlan vai ao chão Pois é São mil e oitocentos Internautas com a gente Simultaneamente Muito obrigado pelo carinho Muito obrigado pela sua audiência E a maca foi solicitada aí Para a saída do Vanderlan E que está sentindo É Ricardo É Vanderlan No lance Sentiu Vamos ver aqui Se é algo mais sério Ou só mesmo Alguma dor Está sendo observado ali Vamos aguardar Me parece A coxa A coxa direita dele Foi ele naquele lance anterior Foi ele naquele lance anterior É o mesmo E ali É complicado Se tiver um problema maior O Vanderlan Que é um jogador muito Atípico Corre muito Ele busca muito a bola Não é Ricardo É Busca muito a bola É calcaiense Aqui do distrito De Sítios Novos Em Calcaia Já tem passagem A alguns times Até fora do estado E retornou Para o Calcaia Mais uma vez Olha aí Tem uma preocupação Ele está chorando Está sentindo muita dor ali também Vamos ver como é que volta aí Joelho É Joelho É complicado Mas vamos lá Não acredito que dá para voltar Faz o toque lá Para o lado esquerdo É o horizonte Vai substituir Não vai dar mais para Vanderlan Pois é Pois é Não tem condição É Joelho é joelho É joelho Não tem como Bateu No joelho Meu amigo Dói todo o corpo Olha a corrida Vai passando Limpando A jogada É o Júnior Goiaba Colocou ali uma terceira Uma quarta Uma quinta marcha Você está vendo ali O Vanderlan Olha a imagem do Vanderlan Passando É E vai entrar o Ian Camisa sete No lugar do Vanderlan Quase que rimava Vanderlan para Ian É Não vai mudar muito A sonoridade Da narração Pois é Ainda tem um sete E o Vanderlan É o dezessete Aí já ajudou O narrador também Ian Costa Entra no lugar do Vanderlan Uma perca Grande O Vanderlan está jogando bem Também o Hugo do Vale É Você perdeu Olha aí A bola para dentro da área Sai ali Aquele toquezinho maroto Do goleiro Tirou da cabeça ali do Ian O primeiro lance dele Viu Hugo Verdade Você perder um jogador Como o Vanderlan É uma perda Significativa É um jogador Que tem muita movimentação Um jogador Que tem como característica Como a gente está falando Muito hoje em dia O X1 Ele leva muito Para a marcação Homem a homem É um jogador Que fora Essa Essa característica Ele também tem um chute De fora da área Bem Bem apurado Então o Calcaia Perde essa característica Talvez possa arriscar Dizer que é o seu principal Atacante de velocidade Romário Lógico Aquele que coloca A bola para dentro do gol E o Vanderlan Vai ser sentido Mas o Ian está aí Para substituir E lá vai o Ian Segundo pau Cruzamento Vai passando O Ian Corre pela bola Será que ele consegue? Um toquezinho para trás Mas a bola já tinha saído A gente viu a corridinha do Ian Aí né Já demonstrou aí Que quer Ter resultado Garoto Para a equipe do Calcaia Mas a bola saiu Tiro de retorno Para a equipe Do Horizonte Rapaz o Evandro Aqui está aqui No nosso chat Dizendo Bota aí O Ítalo Vê Ricardo É o nosso Fã de futebol Aqui Botou aqui Umas 20 vezes Bota o Ítalo Que sai gol É Pois é É complicado A bola para o ataque A equipe do Horizonte Tentou fazer a jogada O lance mais a frente Não conseguiu Mas o lançamento No chute A bola passou A direita Do goleiro O Joe Ele colocou a mão assim Não esperava Esse momento Esse lance Pegou até um narrador De surpresa também Porque foi um lance Inusitado O Hugo do Vale Olha que lance A bola passou Mas tem um negócio ali Passar a direita do gol Não é brincadeira Viu É E aí a gente vai insistir Se foi inusitado Para você Que está fazendo a narração Você imagina para o jogo Então é válido Esse chute de fora da área Arriscar mais vezes Não só o Calcaia Mas também o Horizonte Que a gente insiste Pede para ter uma movimentação melhor Olha Ele já tem cartão amarelo Vai ser agora expulso Ei Ricardo É É o Jefferson Jefferson Uma falta Um pouco dura Em cima do jogador do Calcaia É óbvio É a regra Já tinha um amarelo Não tem que reclamar Tem que reclamar É Não tem o que reclamar O mesmo jogador Que fez a falta No Vanderlande Se lá Foi uma situação Ocasional Mas houve o contato Aqui não Aqui ele com o pé esquerdo Ele bate no tornozelo Do pé direito Do jogador do Calcaia Muito bem marcada A expulsão foi justa Parabéns à arbitragem A gente quase não fala da arbitragem A arbitragem até aqui Muito bem Expulsão muito bem feita Pior para o time do Horizonte Que já não estava conseguindo chegar Ó Você vê aí O pé esquerdo No tornozelo direito Do jogador do Calcaia Aí você disse tudo O jogador foi tão consciente Que nem quis questionar Pediu desculpa Para os jogadores do Calcaia Pediu também desculpa Para os jogadores Do próprio time O Jefferson E aí perde o Filipe O meio campista O marcador O homem que estava Marcando Cuidando ali E aí vai ter Um problema mais Pode se dizer Que a proteção da zaga O Lamar já começa A conversar com seus atletas O Calcaia agora tem Mais responsabilidade Dentro do jogo Primeiro porque joga em casa Depois porque tem A vitória como um dos fatores Para conseguir Esse calendário Para 2025 E agora Com jogador a mais O time do Calcaia Tem essa responsabilidade Vamos saber Se ele realmente vai saber Conduzir essa vantagem Aproveitar então O Calcaia Nesse momento Com um homem a menos A equipe Do Horizonte Expulso aí O Jefferson Souza Lançamento aqui Pelo lado esquerdo Tenta fazer a jogada O Ian Cruzamento de esquerda Bola bateu Rasteiro ali Nos pés O Dendé É escanteio E o Horizonte vai mexer Vem aí o Mima Camisa 11 Ele vai ter que mexer Vai colocar ali Ele está colocando Um atacante Praticamente ali Essa mudança do Filinto Não entendi muito bem É o Filinto Ele vai acabar Se aproveitando Está perdendo um jogador De defesa Mas ele talvez Coloque um jogador Onde se aproveite De uma situação reativa Que daqui para frente Com um jogador a menos Ele vai se resguardar mais No seu campo de defesa E vai sair mais Em velocidade Então talvez por isso A entrada do jogador Que tem como característica A velocidade É E ele é meia Tá bom Ah então tá Você é meia aí Então já tem Uma questão de apoio Também Para a equipe do Para a equipe do Horizonte FCF TV Futebol Cearense É assunto nosso Estamos aí com Quarenta Vamos quarenta minutos Vamos chegar a quarenta e um A expulsão foi aos trinta e nove E vai sair então O Natan Camisa 10 O Natan né É Entra Mima Camisa 11 Acabou sobrando né Para o Natan Que é o articulador de jogadas Da equipe do Horizonte E aquilo que a gente falou Por mais que seja um meia O Mima Mas ele é um jogador Que joga muito mais Como meia atacante Tem muito mais como Um velocidade Já o O Natan O Natan é um jogador Mais de organização É um jogador mais De pensar o jogo Passar o pé Para cima da bola Cadenciar mais as jogadas Enfim Vamos esperar Para poder ver Como vem A equipe do Horizonte Ricardo eu estou sentindo A torcida muito impaciente Aquela situação Que quer o time Para frente Com um homem a menos Para a equipe do Horizonte Aproveitar esse momento Porque a torcida Viu como já falou O Hugo Durante todo o jogo É superior O time do Calcari Com tudo respeito A equipe do Horizonte Mas não converteu Isso em gols E a torcida Fica afobada né E aí tem marcada A falta ali Técnico aí Do Calcari Você está vendo aí Agora ele começou A gritar Também Tentando montar aí Essa nova situação Para o time É um detalhe importante E interessante também Que os Os homens aí Da maca Que tiram os jogadores O fardamento deles Parece o fardamento Também da equipe Do Horizonte Isso É um detalhe Que a gente estava vendo aí O amarelo Aquele amarelo Se duvidar Se pensa que é um jogador Da equipe do Horizonte Mas é um maquilho E aí tem falta marcada Júnior Goiaba Da bola né Mas o Fabrício O Alain Fabrício Sempre cobrando Levantamento Tirou o Dedé de cabeça Sobra ali Para o lado direito Se atrapalha um pouco Ali na jogada Chega a zaga Tira ali De qualquer maneira Também A equipe Do Horizonte E aí fez a falta De ataque né Quando era para poder Fazer um bom momento Não aproveita bem As jogadas A equipe do Do Calcaio Verdade né Tem a questão Do controle né A concentração Isso vai contar muito Ter um jogador a mais É vantagem sim Em qualquer situação Mas dentro do campo Quando o jogador Está com a bola no pé Se ele não tiver a concentração Se ele não tiver a calma Se ele não rodar essa bola Se ele não fizer Com que essa bola Passe por outros jogadores E aí sim Fazer valer Esse jogador a mais O time do Calcaio Vai bater Vai bater E não vai conseguir Transpassar aí A defesa da equipe Do Horizonte E aí Diguinho Diguinho me fale Diguinho Cartão amarelo Para o quarto zagueiro E o zagueirão Para a equipe Da equipe do Calcaio Nesse momento hein Camisa 4 Jonathan Camisa 4 Jonathan Ou Jonathan Jonathan Amarelo Pois é rapaz O lance ali Inusitado Fez a falta E a falta perigosa Um bom momento Tranquilo Confirmado Esse meu repórter É show Ele está sentindo ali O jogador que é o Eric França Está caído ali Ao chão Entendimento No rosto Está sentindo ainda Muito bem Você vai deixando aí O seu like com a gente Vem com a gente Nessa transmissão Você também Tá bom A FCF TV Sempre cobrindo O melhor do futebol Cearense Em todos os sentidos Você deixa aí o seu like Teremos 3 minutos 3 minutos Vamos até Basicamente é isso aí Né Hugo É isso Vamos parabenizar aqui também Né O médico da equipe do Calcaio Sendo solícito A equipe do Horizonte Fazendo um atendimento Aí ao Eric França Muito bacana Essa questão da Desportividade Legal Legal demais 45 agora Levantamento feito A bola foi muito alta Muito longe Hoje é só Tiro de retorno Para a equipe do Calcaio É o tiro de meta Né Torcedor está pedindo O Pentecoste Né Também está na reserva Está pedindo aqui Márcio Severino Está com a gente Muita gente ligada Com a gente Estefânia Está com a gente Deixa eu ver O que mais aqui O Arthur França Ele está dizendo Que hoje Tem gol Do Júnior Goiaba Está tentando aqui Iracildo Está com a gente Obrigado Iracildo Pela sua participação Marcos Silva Alô Marquinhos Obrigado pelo carinho Alzi Maciel Também está com a gente E o levantamento Foi feito Itário Chegou a zaga Atirando ali De qualquer maneira Bela ali com o Bruno Colocando lá pra frente E no contra golpe Lá vem a equipe Do Horizonte Vai fazer Vai fazer Vai fazer Vai fazer Gol Gol É do Galo No tabuleiro É do Horizonte O Eric França Abrindo o placar Os 46 minutos Esse primeiro tempo Um pro Horizonte Zero pro Calcaia Hugo do Vale A gente falava A gente falava né Sobre a superioridade Da equipe do Calcaia Mas se não souber Não ter a concentração Não rodar essa bola Não vai conseguir ter Isso transformado Dentro do campo Veja só Um jogador a mais Você tenta um cruzamento Na área Você podendo estar rodando Essa bola Perdeu a bola O time do Horizonte Que a gente pode dizer Que foi um gol Do treinador Treinador que armou A equipe do Horizonte Pra essa questão reativa Rouba a bola Sai no contra ataque E o centroavante Eric Silva Eric França Desculpa Faz o que tem que ser feito Coloca a bola Pras redes Fazendo um a zero Pra equipe do Horizonte Que agora Tá mais à vontade ainda Mesmo estando Com o jogador a menos A jogada ali Do Leozinho Com ele né Com o Eric França E aí o Eric Colocando lá dentro Das redes O Matheus Jesus Quem diria E termina o primeiro tempo Um pro Horizonte Zero Pra equipe do Calcaia Aquele negócio né Nem Nem por uma situação Com um homem a menos Não quer dizer Que o time Tá Tá ganho Com certeza Futebol né É esporte Competitividade Por mais que você Tenha um jogador a mais Você não souber Transformar isso Essa vantagem Dentro do campo Pode até ser um problema Como foi Tentar um cruzamento Faltando dois minutos Pra acabar o jogo Você tendo um jogador a mais Podendo rodar essa bola Fazer com que o Horizonte Sinta a falta desse jogador Já que é um jogador a menos O Calcaia preferiu fazer Esse cruzamento A bola foi roubada E foi muito bem armada Esse contra-ataque Pelo Leozinho Onde o Eric França Acompanhou e colocou Pra dentro das redes Vamos esperar agora O segundo tempo Que vai ter o que falar Por aí Ricardo Por aí Ricardo Tem alguma coisa Ricardo Vamos já conversar aqui um pouquinho Com o Eric O autor do gol Tá só tomando água aqui Tá ok O Jaime Ok Aguardar você então Aí tá aí um a zero O que não se esperava acontecer Um a zero Pra equipe do Horizonte Né Num lance Basicamente ali De contra-golpe Leozinho pegou a bola Deu ali nos pés Do jogador É Eric França Que colocou lá dentro Das redes Do Matheus Jesus Fazendo um a zero Agora Complicado Pra equipe do Calcaia Nesse momento E o torcedor Vai à loucura também Né Porque não esperava isso De forma nenhuma Acontecendo E aí já gera Uma situação Um pouco mais Complicada Pode ir por aí Ricardo Aqui com o Eric O autor do gol Do Horizonte Gol importante pra vocês Na reta final Mesmo com um jogador a menos Um gol importante Né Eric Sim, boa noite a todos Um gol de extrema importância Né Ao decorrer da partida Um jogo difícil Aqui na casa do adversário Sabemos a dificuldade Apesar de ser a última rodada Então a gente veio com o espírito De poder sair daqui Com vitória Pra que a gente possa Saber nos chegar Fortes E confiantes Pra o quadrangular Da morte Que tá pra próxima fase Eu vi um tratamento Aí no teu olho Logo após você sair Do gramado Alguma coisa mais séria Ou foi um dedo De alguém ali que sobrou Sim, sim Num contato ali Com o adversário Infelizmente acabei Também felicidade aí Onde a mão dele Não por Por querer mesmo Mas por um acidente Ele acabou Adentrando dentro do meu olho Estou com um pouco de dificuldade Pra enxergar Mas faz parte da vida Né Com as dificuldades A gente tem que passar por cima Ok, boa sorte Muito obrigado Jaime Muito bem, Ricardo Tá então O homem gol Henrique França Nesse primeiro tempo aí Só lembrar você O seguinte Hoje temos o craque do jogo Na ronda Nossa moto A gente vai A partir de 32 minutos Do segundo tempo A gente vai fazer A escolha aqui A gente vai colocar Três nomes Três jogadores Isso aí pra você definir Pra quem você acha Que merece receber aí O troféu craque do jogo Ronda Nossa moto Nesse segundo tempo Tá bom? Lembrando que O futebol cearense É em destaque aqui Na FCFTV Futebol cearense Sempre pra você No campeonato cearense Superbet 2024 Vem aí A série B Do campeonato cearense Com jogos Simultâneos Que nós estaremos Transmitindo pra vocês Você conferindo O seu time O time que você gosta O time que você torce Você que é do interior Você que é aqui também Da capital cearense O seu time tá na segunda divisão Então vem aí Tá bom? E a gente vai fazer os jogos Dessa competição O cearense É Ben Série B Do cearense E a gente vai transmitir Pra você com jogos Realmente super demais A primeira rodada Já se aproxima E aí a gente vai falar Pra você Desses jogos Que estarão Chegando com transmissão Ao vivo Da FCF SSTV Tá bom? Lembrar pra você O seguinte Você que Vai poder participar Com a gente também Você pode participar também Pelo QR Code Tá bom? Uns 35 minutos Do segundo tempo A gente vai colocar A gente vai abrir o aplicativo Pra você poder também Fazer a sua votação E aí votando Pelo Instagram também Da nossa FCF TV O Instagram Arroba FCF Oficial A votação do craque Será encerrada Aos 45 do segundo tempo E será divulgado O resultado Do craque do jogo Pelo nosso Instagram Também E nos histórios Da FCF Oficial Vamos então Aos melhores momentos Desse Primeiro tempo Já encerrado De um Pro horizonte Zero pro Calcaia Confira aí A gente volta Daqui a pouquinho Ânsia Do torcedor Calcaense Levantamento feito Lá dentro da área A bola sai um pouquinho mais Vai tentar chutar Dali por cima Que defesa Do goleiro De um Jogada ali Pra um gol Deu o Natan na bola Natan correu Rasteiro Bateu na barreira ali Sobrou ali Pelo lado direito De direita ali O CFTV Pela transição Do nosso futebol cearense Obrigado Davi O Calcaia vai fazer agora Pode ser Chutou Romário Bate na defesa Volta a bola Mais atrás Passa a direita Do goleiro De um E a bola não entra Tadeu Paiva Lá no planal Do Calcaia Tá torcendo pelo Calcaia também Vai chutar dali Lucas Maranguapi Lançamento no chute A bola passou A direita De qualquer maneira Bola ali com o Bruno Colocando lá pra frente No contra-golpe Lá vem a equipe do Do Horizonte Vai fazer Vai fazer Vai fazer Vai fazer Gol Gol Aí os melhores momentos Esse primeiro tempo De um pro Horizonte O Galo do Tabuleiro Aí vencendo a Raposa Metropolitana Né Os dois times A Indo pro vestiário Conversar com seus técnicos Lembrando que o Horizonte Tá com um homem a menos É um expulso aí O Jefferson Santos Recebeu o segundo cartão amarelo Foi expulso E aí o Horizonte Com um homem a menos Mesmo assim Numa jogada Numa jogada No meio de campo ali Tomou a bola E fez ali Uma direção Um direcionamento diferente Fez um a zero Com o gol Do Eric França Esperar O que que acontece Nesse segundo tempo Mudando tudo Né Praticamente Agora o Galo do Tabuleiro Vai a quatro pontos Passa a equipe Do Do Horizonte Nesse momento Né E aí embola tudo Nessa fase Que é a competição Decisiva aí Pro mata-mata Pra quem desce Pra segunda divisão Do campeonato de serenças Jogo realmente Que define muita coisa Que é abrindo então A quinta rodada Dessa Dessa competição Mandar aqui Um forte abraço Também pro meu amigo Manoel de Paulo Manoel Bocão Presidente do Maranguapo Tá aqui Tá aqui com a gente Também No Raimundão Manoel Manoel Bocão Vem aqui ver também Ao vivo com a gente Obrigado Manoel Pelo carinho Pela audiência E com a gente Sempre ao nosso lado Tá certo? É bom demais Se você com a gente É bom demais Se a sua participação Também Deixa o seu like Com a gente Também Se inscreve no canal E diga aí O seu palpite Também Pra esse segundo tempo Você acha que o Calcai empata Ou vira O Horizonte Se mantém aí Com essa vitória Pra o segundo tempo A gente vai conferir agora A análise Desse primeiro tempo De um Pra equipe do Horizonte Zero pro Calcai Com ele Meu amigo Hugo do Vale O jogo na sua opinião Como foi que Você viu esse primeiro tempo? Opa, agora sim Primeiro mandar um abraço Você falou aí Do Manoel Que tá por aqui Grande dirigente Da equipe do Maranguape Guto, rapaz Curto, né? Conhecido lá No Antônio Bezerra Tá junto com a gente Na transmissão Grande volante Cara que saiu ali Do Fortaleza Do Antônio Bezerra Cria do Antônio Bezerra Tá ligadaço Aqui com a gente Na FCF TV Cara, a expectativa Que a gente teve No começo Foi de um jogo Bem movimentado Duas equipes Que precisam mostrar serviço Dentro do Campeonato Cearense Até pela conta Da competitividade Não vão muito bem A gente tem aí Algumas equipes Que tá com o treinador Já há mais algum tempo Um time já montado Já há algum tempo também Então Horizonte Calcaia Atlético Cearense Acabam sendo as equipes Junto com o Barbalha Que vão brigar ali Pra questão da zona De rebaixamento Mas ao mesmo tempo Brigar por uma vaga Na Série D De dois mil e vinte e cinco Com isso A gente teve essa expectativa Falamos dos dois treinadores O Lamar Lima Em relação ao Calcaia E também o Filito Holanda Grande treinador Que já trabalha No nosso futebol Há algum tempo A bola rolou E aqui a gente viu Foi um Calcaia Saindo na frente Principalmente nas questões Das jogadas de ataque Pelo lado do campo Lado esquerdo É o lado mais forte Da equipe do Calcaia Conta com o Gustavo O Gustavo Que se comunica muito bem Ali com o Alain Fabrício Tem o Vanderlan Tinha o Vanderlan Jogador que saiu machucado E por ali Foram as melhores jogadas Da equipe do Calcaia O Romário Principal goleador da equipe Não pegou Praticamente na bola Numa situação Onde ele pudesse Fazer algum tipo De conclusão E talvez esse Essa seja A principal missão Da equipe do Calcaia Voltando pro segundo tempo Já que no primeiro Ele termina Perdendo de 1 a 0 E com um jogador a mais A equipe do Horizonte Que tentou ali Dentro do meio campo Trocar passes Conseguir chegar Ao gol da equipe do Calcaia Mas não conseguiu A gente alertava Que estava muito Muito sem Inspiração O meio campo Da equipe do Horizonte O Filinto Holanda Na beirada do campo Sempre falando Sempre gritando E pra você ver Como são as coisas Precisou perder O jogador Pra ficar melhor Dentro do jogo O Filinto Holanda Que na minha opinião Fez aquela modificação Que é típica Do bom treinador Perdeu um atleta Mas colocou o time Numa situação reativa O time do Calcaia Acabou caindo Na armadilha Tentou um cruzamento Já no final do jogo Onde poderia Trocar passes Chegar dentro da área Trocando passes E acabou essa bola Sobrando no meio campo Da equipe do Horizonte Que rapidinho Ligou ali Os dois atletas Tanto o Leozinho Como o Eric França Fizeram uma tabelinha Não deu Pra equipe do Calcaia O Horizonte fez 1x0 E agora volta Pro segundo tempo Numa situação Mais reativa ainda Um jogo que promete Principalmente porque O Calcaia precisa Reverter essa situação Joga em casa Tem a situação Da Série D de 2025 Tem um jogador a mais Então a expectativa É de um bom jogo Principalmente Por conta dessas situações Que a gente acabou De falar aqui Você está vendo aí Os melhores momentos Alguns momentos importantes Nesse primeiro tempo Esse lance aí Os primeiros momentos aí Basicamente Da equipe do Calcaia Falta Foi cobrada ali Pelo Jogador Natan Depois chutada A bola ali Nas mãos do goleiro Matheus Jesus Basicamente Basicamente resumindo Esse primeiro tempo Que foi Esse jogo Com poucos lances De definição E no último lance Você vai ver agora A definição do gol Ainda tivemos Essa falta aí Que o Lucas Marangua Bateu Passou a direita Ali Do goleiro John Que foi ainda na bola Além de outros lances Também Mais um lance A direita Quer dizer O Calcaia sempre esteve Ali em cima E nesse lance aí Foi o lance do gol Corrida dentro do Leo Leozinho Toque primordial Ali Primeiro foi o toque Do Do próprio Eric França E depois o Leo Correu E deu aquele lance Aquele toque Especial Ali pra dentro do gol Vitória parcial Do Horizonte Num lance Que mudou Toda a história Bom Início aí Da Série B Vai começar a Série B Do Campeonato Cearense A FCF TV Vai cobrir Os jogos Tá bom Então fique atento aí Pra gente ver o calendário Da transmissão Da Série B O calendário da transmissão Da Série B Pra você poder ver com a gente Também Quais são os jogos Jogos que nós estaremos Transmitindo Você conferindo Todas as emoções Dos jogos da Série B Do Campeonato Cearense Seu time tá na Série B Então vamos lá torcer Chegou o momento Chegou a hora Porque a FCF TV Vai cobrir Todos os jogos Basicamente Série B Série A Série C Do Campeonato Cearense É com a FCF TV Futebol Cearense É assunto nosso Já começa No próximo sábado De 17 Temos jogos ali no Romeirão A partir das 16 horas Cariri e Itapipoca Ainda Às 16 horas Do dia 18 Domingo Guarani de Juazeiro E casa Que clássico hein Um clássico ali Da região sul Vai ser bom demais É No João Ronaldo Teremos Pacajus E Pacatuba No Raimundo de Oliveira Aqui mesmo Teremos Tiradentes E Tirol Que é o antigo Pagmenos Que agora Chama-se Tirol Dia 24 Dia 24 Nós teremos Cariri e Guarani de Juazeiro Já basicamente A segunda rodada Da competição Então já começa Dia 17 Agora é sábado A Série B Do Campeonato Cearense E a FCF TV Vai transmitir Todos os jogos Para você ficar por dentro Torcedor Que curte com a gente Torcedor Que tá com a gente Torcedor Que vibra Com a FCF TV Vem com a gente E você também Na nossa transmissão É muito bom Ter você ao nosso lado E aí você fazendo Essa diferença Sendo com certeza Mais um Que integra A nossa equipe As crianças chegaram Se vê aí A criançada gosta de futebol Não deixa de participar Não deixa também De estar presente No estádio É bom demais Ver também as crianças Participando Se bem que A torcida do Calcaia Tá sentindo exatamente isso O torcedor sentiu Essa força Tá sentindo mais um pouquinho Mais do que Era necessário Pra poder Fazer a diferença E aí a gente vê Hoje como é que tá A situação Da equipe do Calcaia Lembrando com essa vitória A equipe do Horizonte Vai a quatro pontos O Calcaia permanece Com três aí Aí temos o Barbalha Com um ponto Ainda na competição E a equipe Do Atlético Cearense Também tá lutando Irão disputar Esse quadrangular Da morte aí Que também vai gerar Uma vaga Pra Série D Tá certo então? Futebol Cearense É assunto nosso Estamos ainda no intervalo Daqui a pouquinho A gente confere O segundo tempo De Por enquanto Um pra equipe Do Horizonte Zero pra equipe Do Calcaia Ô Jaime Pode falar Ricardo Nessa torre aqui A nossa direita Pelo menos Acho que oito Refleitores Apagaram né Com um pouco escuro Aqui Creio que isso Deva atrasar um pouquinho O reinício do jogo É na imagem aqui Não tá muito perceptível Né Ricardo Mas Pedir até pra câmera Poder A câmera poder Mostrar aí Pro nosso fã de futebol Né Nosso câmera-me aí É Poder mostrar Pra gente poder ver Como é que tá a situação Os jogadores estão voltando Agora O quarteto também De arbitragem Tá voltando né Mas não Não tá muito Perceptível Pelo menos O que a gente tá vendo aqui De antemão É Mas aqui a nossa direita A gente que tá aqui embaixo Dá pra perceber Quem está dentro do Do gramado Agora o nosso público Não vai porque tem O nosso equipamento De alta qualidade Pois é Tem uma estrutura melhor Pra gente poder fazer Vamos ver como é que vai Se posicionar O quarteto de arbitragem E também Os jogadores Wesley Pacheco Já tá ali no centro Do gramado Você tá vendo Quarto hábito Vem conversar aqui Ele observou Ricardo Já tá analisando ali também Isso Com a coordenação aí Da federação Você fica informando Pra gente Ricardo Como é que fica aí A situação Tá bom É Estamos conversando aqui Pra ver Aconteceu isso também No último jogo aqui Agora esse sistema de iluminação Andrezinho Andrezinho Camisa 2 Do calcá Ele é lateral direito Pra ver quem vai sair aqui Pra Saída Se for pela posição Pra posição Deve ser o Ceará Camisa 20 Pois é Justamente Vai iniciar Vai iniciar Não afeta Bastante Dentro do gramado Mas Vai dar início O Horizonte Não muda Nesse intervalo Volta com o mesmo time Que Terminou o primeiro tempo Pois é O Felito vai tentar Segurar Esse placar Que Talvez seja um Uma dificuldade também Pra ele Nesse segundo tempo Mas vamos ver Vai dar início O segundo tempo Ele está aguardando ali O posicionamento Exatamente Dos jogadores Agora o Wesley Vem conversar aqui Com o quarto árbitro O Vitor Teodosi Está ali conversando também Com a federação Temos oito Refletores apagados É isso É Ricardo É isso É Estamos aguardando aqui A decisão O árbitro está aqui Com o quarto árbitro O delegado Pra ver Se há Condição de jogo É A posição Dentro do gramado Gente É porque O nosso fã de futebol Ele não Ele não Ele não tem essa visão De escuridão Né Devido aos nossos aparelhos Né Devido a toda a nossa condição Que nós mandamos Pra imagem Pra vocês Você não percebe tanto Mas se você observar Um pouquinho mais Atrás do gol Um pouquinho mais Atrás do gol Do goleiro Da equipe do Do horizonte Né Que vai ficar agora Pro lado direito A gente percebe ele Pro lado direito Um pouquinho mais escuro Mas vamos ver É vai começar É entrar em conta Eu ouvi aqui um pouquinho Da conversa Os jogadores Vamos jogar A gente quer jogar Essa questão toda Esse diálogo E esse acordo Né Vamos pro jogo Muito bem As mãos do goleiro Com o arroba O André O Andrézinho Sempre na bola Muito forte É sair com esse jogador Vem a menos Bola correu um pouquinho mais Lançamento por meio Muita dele à esquerda Muito bem marcado Você vê Ele faz uma marcação Como a gente fala Meio campo Ele não ultrapassa a linha Do meio campo Fazendo a marcação E sair na boa Sair no contra-ataque Como fez agora Cruzamento feito A bala já saiu É só tiro de meta Para a equipe Do horizonte Lembrando que Aos 35 minutos Desse segundo tempo É escolhido O craque do jogo Ronda a nossa moto Você escolhe com a gente A gente dá a dica Para você O que você acha E você vai Lá na nossa rede social No nosso Instagram Nos stories E aí a gente vai Com certeza Conferir quem vai ser O craque do jogo O que você acha que é Vai analisando aí Na sua opinião Daqui a pouquinho Aos 35 A gente coloca para você Para você poder fazer a votação Quem escolhe É você Fã de futebol 6 minutos agora Segundo tempo Um para o horizonte Zero para o Calcaia Quinta rodada Do Cearense Superbet 2024 Somente para o meio Está mais uma vez jogada Tirando ali o Bruno De zagueiro para zagueiro Ficou fazer o lance A jogada Chutou a bola por cima ali Já tinha saído Queria fazer aquele lancezinho Mais ou menos A bola já tinha saído Leozinho Já Pode falar Ricardo Conseguiu suas principais Edições Em 2008 E 2021 Quando ficou Na terceira colocação Foram as melhores posições Do time do horizonte Na primeira divisão Horizonte que é muito conhecido Já fez Já participou Em muitos Da série A Em tempos em douros E aí retorna Mais ou menos Tentando se manter Na elite do futebol Cearense Que não é fácil O Gruval É uma É uma luta É uma batalha constante Não é fácil E a equipe do horizonte Marcou presença Como você falou Em muitos campeonatos Fora a copa do brasil Quem não lembra Horizonte Jogando contra o Flamengo Fluminense De lá saiu Siloé Rapaz Grande craque Da equipe do horizonte E não só No futebol profissional Mas no futsal Também Horizonte Super Hiper Campeão Do futsal E a gente espera Novamente Esses grandes louros Da cidade Da nossa região Metropolitana Tentou buscar mais uma vez A jogada para o ataque Diguinho Escorregou aqui A bola bateu Mais uma vez Nele ali Sobrou ali Com tranquilidade Dos pés Ali do Andrezinho Faz o cruzamento Chegou a zaga Tirando De qualquer maneira O Bruno Aperta Que aperta Ian Já perdeu O toque de bola O Jeff também Esse é o Lucas Maranguap Aliás É um chute bom Tentou fazer o cruzamento A bola vai passando Chegou a zaga Atirando Para escanteio Uma pressão Daquela Que está chegando O Calcaia Está buscando Pelo menos Nesses primeiros minutos Tentar mudar O ambiente O clima do jogo Dentro Aqui no Raimundão Jaime Deixa eu mandar um abraço Aqui ao Derossi Rodrigues Está em Tianguá Acompanhando O nosso trabalho Um abraço Obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência Todo Tianguá Também ligado Aqui na FCF TV Cruzamento feito São três jogadores E aí o Jonathan Perdeu essa grande Oportunidade E o goleiro John faz aquela Minuciosa Seira Segurando um pouquinho Mais Retoma Leozinho Com a mão Enfachada Foi no primeiro Tempo Pisou ali Um pisão Na mão Na mão dele Do jogador Do Calcaia Foi para o intervalo Ali Já colocou ali Enfachou a mão Para ajudar mais Nesse segundo tempo No jogo Lateral para a equipe Do Horizonte Vamos chegar a dez minutos Agora desse segundo tempo Continua um Para o Horizonte Zero para o Calcaia Emporou a jogada Segura um pouquinho Mais a bola Felipe está dizendo assim Segura aí Segura aí Sobra ali Com a esquerda Com o Jeff Ele para a jogada Deu para o centro Tentou fazer um chute Ali por cima Era o Eric França A bola subiu um pouquinho Mais Retorno Já tem pressa Na cobrança O goleiro Matheus Jesus Vem com a gente Você também Deixa o seu like Participa com a gente Vamos chegar a mil likes Vamos ver se os nossos Fãs de futebol Nos ajudam a chegar a mil likes Já passamos De quinhentos likes Júnior Goiaba Cruzamento finto Tirou a zaga Do Horizonte Isso é normal né O Gruvário Um homem a menos E a pressão Continua né Vai buscando de um lado Do outro Jaime Olha Pode falar Já começa a retornar A iluminação aqui A nossa direita E a gente percebe Realmente também Viu Viu Ricardo Aqui né Clareou né Clareou Olha que jogado Do Ian né O Mário Chutou ali por cima Do gol Essas bolas Tem que ser mais trabalhadas O Gustavo tentou ali De fora né A bola saiu muito longe Né Hugo Aquilo que a gente falou né Trabalhar Trocar passes O time do Calcaia Não agora Mas numa situação anterior Fez essa bola rodar Veio do lado esquerdo Passou pelo meio E encontrou o Andrezinho Praticamente sozinho Pelo lado direito Pra ficar mais à vontade Pra fazer um cruzamento Entrar dentro da área Então vai ser dessa forma Que o Calcaia vai conseguir Chegar até o gol Da equipe do Horizonte Se vai fazer ou não Depende da competência Dos jogadores Da Raposa É o grande problema É o desespero né Quando começa a passar Muito tempo O jogador vai tentando Resolver por conta própria E perde todo O vínculo né Daquilo que foi Cogitado Né Conversado No intervalo Pra mudar A perspectiva do jogo Mas o lançamento Completamente longe né É só tiro de retorno Pra equipe Do Horizonte E ali a Placa de divulgação Ali foi atropelada Pelo Ian A placa ficou no chão E ele se levantou FCF TV Futebol cearense É assunto nosso Alana Sofia Tá com a gente Auris Ternes Também tá com a gente O SD Martins Tá ligado com a gente também Obrigado pelo carinho O Francisco Bruno Também tá com a gente E aí pediu a falta O Alan Fabrício Chegou ali tocando Né Exatamente O Leozinho E é falta marcada Pra equipe do Horizonte Lembrando que aos 35 minutos A gente vai ter a escolha Do craque do jogo Eu Hugo do Vale Mais o Ricardo Silva Vamos colocar aqui Três nomes Pra você Fã de futebol Escolher Você vai aí no nosso No nosso Instagram Arroba FCF Oficial E vota Quem você acha Que merece Levar hoje o troféu O craque do jogo Ronda Nossa Moto Você escolhe Marcado o impedimento Tava voltando né O impedimento Tava voltando Eu tenho que reclamar né O Eric aí Fica fazendo aquela Situação Dizem que foi empurrado E tudo Eu já tinha marcado Ali o impedimento Do ataque do Horizonte Muito Muito além né Muito Horizonte Vem o Calcaia Bola pelo meio Júlio Goiaba Não entendi né Não dá pra entender né Hugo Um jogador a mais Aí você tenta Um chute como esse E realmente não dá pra entender Um Dois Três Quatro jogadores do Calcaia À disposição Pra poder trocar pass O gol que o Calcaia Levou no primeiro tempo Foi numa situação como essa Arriscou um chute Acabou errando A bola sobrou No pé do jogador do Horizonte Que veio no contra-ataque E fez um a zero Mais um lançamento Lá na frente Jonathan Cabeceia Sobra pelo meio Lucas Maranguape Bateu bola ali Sobra com Rodrigo Vem o Calcaia Bola pelo meio Ali pelo lado esquerdo Com Gustavo Segura mais um pouquinho Com Lucas Maranguape Diguinho É percorrendo ali Pelo lado direito Júnior Goiaba Toca mais uma vez Pro Rodrigo E ali ó Balão Fabrício Limpou a jogada Caiu Pediu uma falta Não houve nada Tá valendo Romário 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 Liga A bola sobrou Com Romário E a bola Que com um pouquinho Aquele lance Que a bola sobe E pega mal na bola O artilheiro Romário Não conseguiu Colocar lá dentro das ilhas Chegando aí A dezesseis minutos Dense Segura o tempo Continua Um para a Raposa Metropolitana Aliás Um para O galho do tabuleiro Zero para a Raposa Metropolitana Vem mudanças No Calcaia E também No Horizonte Você informa para a gente Ricardo Vamos lá Que tem impresso Calcaia Recomeça ali Com o Jonathan Vem Você vai Você vai Falar agora Filipinho E Henrique Nel No Calcaia Henrique Nel Dezenove Filipinho Dezesseis Cé Vamos ver quem entra Aqui E o caminho De quem vai sair A gente vai informando aqui O Horizonte também vai mexer Atacante aí Dois atacantes Na equipe do Isso Do Calcaia Vai estar o time Para frente Está valendo tudo Bola lá no ataque Já saiu E o Goiân É só o cara Que entra pela equipe Do Horizonte Veio o campista É um cara Experiente Vai tentar segurar Um resultado O que pode ser feito Nesse momento agora Tentar segurar O ambiente Do Calcaia Do Calcaia Com um homem a menos Tem escanteio Alan Fabrício Está pedindo a bola lá Jonathan Lá de Itália A bola vai para ele Mas chegou a zaga antes Tirando de qualquer maneira ali E ali Pisou no jogador Do Horizonte Quando vinha Correndo O Jonathan Não foi porque quis Foi sem Sem querer mesmo Aquela atitude De sair Está sentindo ali O Bruno Miranda E vai ser colocada a bola Novamente em jogo Jefferson 7 Entra o 17 No Horizonte Jefferson 7 Sai E entra o 17 Emerson O cara Certo No Calcaia Vai sair aqui O Correia Já está aqui Sai o Correia E entra o 16 Filipinho Correia Quem é o Correia? É o 5 Ah Entra o 16 Filipinho E sai o Camisa 6 Gustavo E entra Henrique Nel 19 19 Henrique Nel Isso O Gruvale Diga aí A substituição do Horizonte É para dar mais uma reforçada No meio campo O Jeff correu muito Durante o primeiro tempo O segundo tempo Agora também Ele que é o jogador que fica ali à frente da zaga Ele faz esse reforço O Ferinto Holanda Porque vê a modificação também do Calcaia São dois jogadores Aristo Dois jogadores de velocidade O Calcaia que abre mão do Gustavo Que é um excelente jogador ali pelo lado esquerdo Para ter esses dois velocistas Então o Calcaia como você falou Vai com tudo Para cima do Horizonte Que mantém A sua situação reativa Para sair no contra-ataque Alan Fabrício Pelo meio Calcaia tenta Chega a zaga Atirando De qualquer maneira Aí sobrou com ele Leozinho Vem progredindo Leozinho Para o lado esquerdo Tentou fazer a jogada Foi na bola Segunda arbitragem Toque do Duiguinho E pelo meio Filipinho Lado esquerdo Henrique Nel Sangue novo no Calcaia Busca a jogada com Romário Romário deu um toquezinho mais à frente Mas sentiu ali o toque do jogador Da equipe do Horizonte em cima dele Era o Mima né O Mima fazendo a falta ali em cima do Romário A gente vai só confirmar aqui as mudanças Saiu então Saiu então o Gustavo com a seis Entrou o dezenove Henrique Nel E saiu o cinco Rodrigo Corrêa Entrou o Filipinho com a dezesseis No time do Calcaia Levantamento feito Lá dentro no segundo pau Vai passando muito forte É só tiro de meta E na equipe do Horizonte Saiu ali o Jeff Com a sete Entrou o Emerson Ocara Com a dezessete Aí a confirmação Na sua telinha Para você ficar Ligadinho aqui na FCF TV Você já deixou o seu like? Não? Ainda não meu amigo Vá lá Deixa o seu like Nos ajude nessa transmissão também Se inscreve no nosso canal E ainda você pode participar Na votação Do Crack do Jogo Aos 35 minutos Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Nós vamos colocar aqui Três nomes para você E você vai escolher Qual o Crack do Jogo Ronda a nossa moto Que você acha que merece Levar um troféu hoje Aí você vai lá No nosso Instagram E vota lá Tá bom? Faz a sua votação No FCF Oficial Arroba FCF Oficial E no final Aos 45 minutos A gente tá divulgando Quem vai levar pra casa O troféu Ronda a nossa moto No Crack do jogo Mais o lançamento Errado do Calcaia É aquela situação Todo projeto que foi montado Já saiu de planejamento Agora É o coração No pé da chuteira Praticamente Mas o lançamento Tirou a zaga Leozinho Cabeceou ali Lateral pra equipe Do Calcaia Tem pressa na cobrança Lucas Maranguap Já cobra Cobra ali nas mãos O goleiro Nos pés O goleiro Mateus Jesus Ele recomeça Mais uma vez Ele pelo lado esquerdo Bola Nos pés ali Do Jonathan Andrezinho Diguinho Levantou lá dentro Da área Buscando ali o Romário A bola foi muito forte É só Tirada ali Pela zaga Da equipe Do Horizonte Não tem muito o que fazer Segurar ali O máximo que pode A equipe do Horizonte Enquanto que A equipe do Calcaia Erra muitos passes Eis um grande problema O Gruvali Os erros aí De passes Bolas erradas A equipe do Calcaia Sem uma Uma estrutura melhor Principalmente no passe Que talvez seja o ponto principal Nessa partida É como você falou E o próprio Calcaia Praticamente Abandona Essa situação Por que? Porque quando ele coloca Dois jogadores velocistas Ele vai querer atuar Mais pelos lados do campo E logicamente Imprimindo velocidade Tentando buscar O Romário Na área Que é um jogador Que até agora Não foi Chamado ao jogo A equipe do Calcaia Tem uma formação Onde não se utiliza Do seu principal Fazedor de gols Que é o Romário Porque a bola não chega Então talvez Assim O Calcaia chegue E não no toque de bola E sim Pelos lados do campo Tentou fazer a jogada Mais dentro da área Mais uma vez O Bruno chega Tirando ali Xerifão Da defesa Da equipe do Horizonte Dedé Tentou buscar ali A jogada pelo meio Deu um toquezinho ali Mais uma vez O jogador Do Calcaia Henrique Neu Faz o lançamento Que bola né Que bola Aqui para o lado direito Mas não conseguiu Chegar na bola O Andrezinho Mas conseguiu o escanteio O Leozinho Chegou primeiro Que o Andrezinho O Dezinho Meu amigo O escanteio Vai ser autorizado Pelo árbitro da partida Andrezinho Já cobrou Lá no primeiro pau Sai a zaga Tirando o Bruno Mais uma vez Chutou o rasteiro Chega a zaga Dedé Tira De qualquer maneira Lá dentro Da área da equipe Do Horizonte Colocando a bola Para o lado Tem pressa mais uma vez A equipe do Do Calcaia Felipinho Vem aí duas mudanças No Horizonte Daqui a pouquinho Você informa para a gente O galho do tabuleiro Buscando Esses três pontos De qualquer maneira Segurar ali A equipe do Calcaia Fazer jogada Mais uma vez O bal O Pentecoste Camisa vinte e três E o dezesseis É Carlos Desde o primeiro tempo O pessoal pedindo O Pentecoste Corredor O Pentecoste É muito corredor Aproveitar aí Talvez Contra golpe Iã Lucas Maranguape Ele pega bem Será que ele vai dali A bola subiu muito 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 Sai até do estádio A bola Lá fora do estádio A bola foi parar Volta Eu não sei Eu guardava Eu guardava Mas para entregar depois Adeus bolinha Vamos lá Mudança Sai aí o camisa Quinze Entra o dezesseis Está invertendo as cores Aí mas é isso Dezesseis É o Zé Carlos Sai o quinze Está saindo o Leozinho Está entrando dezesseis Zé Carlos Ele inverteu A saída Está invertendo aí a coisa Está entrando vinte e três E está saindo quem Nove Nove O França Então ele muda completamente O ataque né Isso Pentecoste Vamos lá As mudanças aí Para entender Saiu O quinze Leozinho Entrou O dezesseis Zé Carlos Zé Carlos Você vai ver Na telinha aí Pronto Mudança aí Ó Entrando o Pentecoste Com a vinte e três Saindo o Eric E aí mudança também No Calcaia Né O Isso O Ricardo Te confirmo agora No Calcaia Entrando aí o camisa Dezoito Do Calcaia O Xande E sai o quatro O Jonathan Dezoito quem é Por favor Xande 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 E aí E o Calcaia Encerrou aí A substituição O que tinha que fazer Já foi feito Né Hugo E fez até mais Do que a gente Imaginava Tira um zagueiro Coloca mais jogadores De velocidade Mas se não tiver objetividade Mas se não tiver objetividade Se não tiver agrupado O time do Calcaia Tá precisando Que se aproximem mais O time do Horizonte Faz aquela proteção Faz as modificações Que precisa fazer Muda justamente Os dois jogadores Que estavam fazendo A puxada de contra-ataque Né Pra renovar esse gás Enquanto o Calcaia Se lança Inclusive Deixando de ter Um zagueiro À disposição Pois é Estamos aí A vinte e seis minutos Desse segundo tempo Lembrando que daqui a pouquinho Aos trinta e cinco minutos A gente escolhe O craque do jogo O Gruvali vai votar Né Eu vou votar Ricardo Silva Também vai votar E você Vai escolher Você fã de futebol Vai no nosso Instagram Arroba FCF Oficial E vota E no final do jogo A gente diz Quem Foi Que levou O craque A placa O craque do jogo Ronda Nossa moto Ganhou esquenteio A equipe do Do Calcaia E tem pressa Andrezinho Tá na cobrança Vinte e sete minutos Agora desse segundo tempo Um a zero Vence A equipe do Horizonte Tirou a zaga Ali de qualquer maneira Briga pela bola Chegou na marcação Ali o Lucas Maranguap Defesa mais uma vez Briga o Dedé Dormiu no ponto Chegou a A equipe do Calcaia Já retomou Boa Triculação Corrião E entrou Dentária Chutou A bola Vai resvalando Nas mãos O goleiro John ali Agarrou Foi tocado ali Mas tá tudo bem Com ele Ele tá sentindo ainda Que o Andrezinho Chegou um pouquinho Forte ali nele Aliás O Alan Fabrício Você vai ver No lance aí Tá caído ali O goleiro Pra ser atendido Nesse momento Deixa eu mandar aqui Alô pro nosso fã de futebol Que tá com a gente Muita gente com a gente Alana Tá com a gente Eu já falei o nome Desse povo aqui Todinho já Praticamente Mas vou falar mais aqui Eu gosto de falar O nome dos nossos Fãs de futebol Deixa eu ver aqui Quem que tá mais aqui Com a gente Muita gente Muita gente Muita gente mesmo Lançamento feito lá na frente A bola vai passando Bateu ali No zagueiro do horizonte Tem pressa na cobrança Já sobra ali pelo meio Com o Filipinho Tentou fazer a jogada Buscou ali pelo meio Chegou a zaga Já retoma Já faz o lançamento Mais a frente E falta marcada Falta marcada Chegou forte ali No Emerson Bom cara E a reclamação É muito grande Em cima ali Do jogador Da equipe Do Calca E amarelou pra ele É o Filipinho 16 que entrou agora Pouco Pois é Chegou muito forte ali Amarelo pro Filipinho Tá aí ele Eliezer tá com a gente Obrigado aí Pela participação Deixa eu ver mais Quem que tá com a gente aqui Keila Barbosa Stefano também já falei Muita gente Com a gente Vem a gente Que bom Obrigado pelo carinho Rosenberg Ximenez Júlio César Também tá com a gente Brito Júnior Tá dizendo Vamos Calcaia Alô Thay Tá com a gente A Thay Sidney Silva Obrigado pelo carinho Também Todo mundo com a gente Continua aí Mandando seu alô Seu abraço Qual o seu placar Que você acha Estamos a 29 minutos Desse segundo tempo Daqui a pouquinho Tem a escolha do craque Do jogo Ronda Nossa Moto Olha que jogada Vai prosseguindo ali Vai buscando a jogada Ainda O Horizonte Chutou Defensa do goleiro Matheus Jesus No lance do Pentecoste Também no debate do futebol Isso é verdade Isso é verdade E é muito bom Que o torcedor Também participe E faça essa diferença Também dos jogos Principalmente aqui com a gente Na UFCF TV Aliás Aliás Foi o primeiro lance Do Pentecoste Limpou o jogador Ali Chutou de direito E a defesa Bonita do Matheus Jesus Agora tem falta Falta pro Calcaia Wesley Pacheco Levanta ali o apito Dizendo que tem que esperar O apito Pra poder fazer a cobrança Junior Goiaba na bola Temos também ali O jogador Andrezinho Homem da barreira Ele vai tentar levantar Dali 31 minutos agora Segundo tempo Levantamento Vento Chegou mais uma vez O Bruno gigante Na defesa Desse horizonte Estou fazendo a jogada Mais pelo lado esquerdo Ian Marcação sobre ele Faz o cruzamento Passa por todo mundo Bateu ali na zaga Sobrou ali pelo meio Bateu exatamente ali No jogador Alan Fabrício Saiu como lateral Pra equipe do horizonte Até sorte tem que ter também Né Hugo do Vale Nesse momento O jogo melhorou Na sua opinião? O jogo fica mais movimentado Porque a equipe do Calcaia Se solta Mas Pra questão técnica Pra quem gosta de analisar Taticamente A parte tática já foi Tá confusão Tá confusão Mas Tá duro né Isso Tá complicado Porque Você não Não tem mais Aquele plano de jogo Do começo da partida Os jogadores se posicionando De uma melhor forma Pra encontrar espaço vazio Acabou Agora o Calcaia Tá tentando de todo jeito Pelo menos um empate Levantamento feito Pra partir Quem sabe Pra uma virada Sobrou Sobrou ali com o Romário Vai chegando Dentro da área A torcida grita Mas o goleiro Tava lá Ainda John Agarrou aí Não deu chance De rebote Pra ninguém Meu amigo E aí de goleiro Pode Pode tá na Europa Em todo canto Mas tá com a gente É igual necessidade Né Tá em todo canto Nunca vi Tentou fazer um bom lance Bom Ricardo Se prepara aí Que eu vou lhe chamar Viu Pra você já escolher aí A sua opinião Quem é o craque do jogo Depois desse lance aqui Levantamento feito Sobra pro Calcaia E aí Ele limpa pro lado Limpa pro outro Tentou chutar Foi prensado Chega Bruno Tira mais uma vez De qualquer maneira É pressão total do Calcaia A raposa metropolitana Que é um empate Chega a zaga do Horizonte Tirando ali De qualquer maneira Ricardo Silva Na sua opinião aí Quem você acha Que merece levar O seu craque Do jogo Ronda a nossa moto Nesse jogo de hoje Hein Ricardo Olha O que eu vou votar Não está mais no jogo Mas pelo primeiro tempo Que fez Eu voto no Gustavo Camisa 6 Do Calcaia Gustavo Do Calcaia É o voto aí Do Ricardo Silva Hugo do Vale A sua opinião Meu querido Rapaz Eu daria Para o Filinho Pois é Eu vou escolher Uma pessoa Que também Talvez tenha Um bom momento Porque eu acho Que um time Para vencer Ou para ter O que tem Tem que ter sorte Também Eu vou com o goleiro John Certo Eu vou com Eu acho Que ele teve Muita sorte Hoje também Pelo menos Até agora Porque a gente Eu não quero Eu não quero Falar mais do que isso Pessoal Tá certo Boas Boas defesas Foi muito seguro Tá bom Então aí Você tem Três opções Gustavo Do Calcaia Eric França Foi o homem gol Do Horizonte E o goleiro John Também Do Horizonte Aí você vai lá Agora no nosso Instagram Vai lá no nosso Instagram Arroba FCF Oficial E vote Arroba FCF Oficial E vote Você votando Tá valendo O craque do jogo Ronda a nossa moto No final A gente diz Quem foi que ganhou Vamos lá gente Começar a voltar Tá valendo Por aqui 35 minutos agora Lateral Para a equipe Do Calcaia Mais ouvintes Lembrando Gustavo Do Calcaia Eric França Do Horizonte John O goleiro Do Horizonte Quem você acha Que merece Levar O troféu Craque do jogo Ronda a nossa moto Tá mandando Pra frente De qualquer maneira Ali O Xande Ele já segura Um pouquinho Já faz o lançamento Lá pro lado esquerdo Será que consegue chegar Na bola Conseguiu Segurar Bola nos pés Ali do Henrique Nel E pelo meio Busca mais Uma vez a jogada Henrique Nel Tentou chutar A bola sobrando Vai chutar É gol Gol Mas já tava Marcado o impedimento Já tava Marcado o impedimento Do ataque Do Calcaia Numa bola Que sobrou Numa bola Que sobrou E aí Sozinho Lá dentro Da área O atacante Da equipe Aliás O lateral Andrezinho Da equipe Do Calcaia Tava um pouquinho Mais adiantado Bem marcado Hein Hugo do Vale Muito bem marcado E mostrando Que a equipe Do Horizonte Tá se sustentando Na situação defensiva Veja só A linha defensiva Falta de atenção Do Andrezinho Pois é Tava um pouquinho Adiantado Um pouquinho mais Adiantado Só isso 37 minutos Agora Desse segundo tempo É pressão Da Raposa Metropolitana Tentando gol De empate Júnior Goiaba Chegou Bruno Mais uma vez O gigante Ali na defesa Da equipe Do Horizonte Colocando ali A bola como lateral Andrezinho Tem pressa Já cobrou Henrique Nel Lá para o lado esquerdo Esse é o Diguinho Pelo meio Buscando a jogar ali Com Ian Henrique Nel Júnior Goiaba Tentou fazer um toque Mais à frente A defesa chegou Tirando a bola E com tranquilidade Já retoma ali Dos pés Do Dedé Já faz o lançamento Mais à frente Com o Pentecoste E aí o Pentecoste Deu aquele toque Meio errado Meio Errado não Deu errado Que não existe Meio errado É um pleonasmo Meio vicioso Que esse narrador Os fala aqui Bola para o lado esquerdo Calcaia tenta De qualquer maneira O gol de empate Está complicado Está todo fechado A equipe do Horizonte Júnior Goiaba Vem para o lado Vem pelo outro Vai pelo meio Vai tentar chutar A bola Vai passando Chega Saca Tira de dentro Da área Sobra o Goiã Jingou para lá Jingou para cá Júnior Goiaba Ele pega na bola Criançada E começa a gritar É querido Júnior Goiaba Faz o toque Mais atrás Tenta recomeçar Mais uma vez Lucas Maranguape Aqui pelo lado direito Levantamento feito A bola vai passando Por todo mundo Chegou Penetrou Chutou E o Bruno Na hora H O Bruno Miranda Estava lá com o pé Tirando a bola Do atacante Da equipe do Calcaia Faz um toque Henrique Neu Vem pelo meio O Ian Tenta fazer um toque Ian Ainda Sobrando aqui Pelo lado direito Júnior Goiaba Vai para o meio Vai tentar de esquerda Não é muita dele Alan Fabrício Sobrou pelo lado esquerdo Cruzamento Feito Passa Em frente O gol do goleiro Júnior E a bola Não chega Nos pés Do atacante Do Calcaia Lamenta demais Ali O Ian Olha que lance O Romário Lá pelo lado esquerdo Estava um pouquinho Adiantado ali O Henrique Neu Acredito que Se fosse gol Talvez não fosse Pelo adiantamento Um pouquinho mais na frente Deu para ver Estava impedido Estava impedido Estava falar igual Um cara ontem Se fosse para o gol Era gol O cara disse Para a transmissão Vixe Meus amigos Está sentindo ali O John É um pouco lógico Isso aí Está caindo ali O goleiro ainda Para ser atendido Está Está sendo atendido Estou aqui Me recuperando Se for para o gol Era gol É Essa daí foi É Bom demais Essas pinturas Que acontecem No nosso meio Viu Deixa eu aqui Dar uma olhada Aqui como é que está O nosso chat Aqui Todo mundo participando Queiro Barbosa Está aqui Participando com a gente O Eliezer Também Também está com a gente Prata Preta Santos Onde Kessia Gomes Está dizendo que Leozinho É o melhor É o melhor Muita gente Participando com a gente E aí Você já voltou No craque do jogo Fala no nosso Instagram Vote no seu craque do jogo Gustavo do Calcaia Eric França do Horizonte Ou John do Horizonte Você escolhe aí Arroba FCF Oficial Daqui a pouquinho A gente vai saber o resultado Mais precisamente Daqui a 4 minutos Lucas Maranguapi Maranguapi Henrique Nel errou E aí Meu amigo Tem que tomar cartão amarelo Puxado Henrique Nel Fez aquele puxão Ali em cima do jogador Da equipe do Horizonte E aí O jogador vai Naquele momento De Desespero Complicado Quem recebeu o cartão amarelo E foi Henrique Nel Número 19 Da equipe do Calcaia É isso Isso Perfeito Comissão técnica do Horizonte Também do Gramado Essa vitória Parece que é Um ganho de campeonato Viu Hugo do Vale Com certeza Até por tudo Que envolveu o jogo Por tudo que envolve O Horizonte Dentro da competição Jogar fora de casa Um jogador a menos Ele vem pro lado esquerdo Mais uma vez A equipe do Calcaia Diguinho Pelo meio Alain Fabrício Faz o toque mais na frente Chegou a zaga Colocou pro lado errado Romário briga Não conseguiu segurar Faz o lançamento Mais a frente Não tem ninguém ali Do Horizonte A bola sobra com o Diguinho 43 minutos agora Olha Vamos ver quanto de acréscimo Vai dar E o Wesley Pacheco Acredito que não muito Não teve tanta Paralisação Nesse jogo Nesse segundo tempo Tentou fazer a jogada Reclamação por parte Muito boa Muito bem Perigosa falta 45 minutos Que sete minutos Eu tô querendo ver aqui Sete minutos Vou ver se é isso realmente E nem é mentira Diz que o sete é a conta do mentiroso Vamos ver aqui Três Três minutos Sete minutos Sete minutos Ele foi bem Generoso Generoso É verdade Falar outra palavra Mas a palavra correta É acelerimento Viu Ricardo Muita generosidade Nesse momento Vamos então O resultado Nossa produção Já tem o resultado Daqui a pouquinho A gente vai dizer Quem é o craque Do jogo Ronda Nossa moto Os nomes que você pôde votar Aí Gustavo Do Calcaia É Eric França Do Horizonte Que fez o gol E o John Goleiro da equipe Do Horizonte Aí o Calcaia Tenta Tem tempo ainda Tentou fazer a jogada Mas chegou a zaga Valente Valente Guerreira Da equipe Do Horizonte Tirando de qualquer maneira 46 agora Vamos chegar 47 daqui a pouquinho Aí o Dedé Segura Dedé Ainda Com tranquilidade Ainda Dedé Vai levando Limpou a jogada Mas aí no último lance Fez a falta Bola do chão Para a equipe Do Calcaia Troféu já está aqui Em minhas mãos Aguardando aqui O resultado Pronto Daqui a pouquinho A gente vai saber Daqui a pouquinho Foi para o lado errado Escorregou o PT Costa Ele fez aquele lance Limpou em cima Do vento E a bola correu um pouquinho mais E o Matheus Jesus Tem pressa 47 minutos Vamos lá Até 52 Romário Olha como ele faz Essa jogada Romário é um Gênio Toque de bola Dele é tranquilo Pena que não deu o resultado Mais adiante Lucas Maranguap Esse é o Felipinho Esse é o Felipinho Vai tentar chutar Dali Chutou Aí meus amigos Não dá Alan Fabrício Tentou ali De esquerda Bola Mascada Praticamente 48 agora 48 Segundo tempo Ombro Horizonte Zero Para o Calcaia Vai embolar tudo Dentro dessa Da competição Aí Para ver quem vai ter resultados Motivação a mais Para a equipe do Horizonte Também Com essa vitória O time tomou Um novo posicionamento Dentro da competição Para entrar no quadrangular Da morte Já com um pouco mais de vida Bruno Com o pé Tirou Sobrou ali pelo meio PT Conte Está sozinho Foi para o lado errado Retomado já dele Não pode perder Uma bola dessa daí Romário Tentou mais uma vez Sobrou Com tranquilidade Vai levando aí A jogada Para o ataque Equipe do Horizonte Olha onde é que está O Romário Ajudando ali Na defesa Bola pelo meio Vai buscando ali A jogada A equipe Do Horizonte Com o Emerson O cara Faz a jogada Mais uma vez Ele busca Um lado Para o outro Ali o Mima Está tentando buscar ali Jogando para o ataque O Zé Carlos Vai no cruzamento mesmo Cruzamento para trás Vai fazer o segundo Defesa Espetacular Do goleiro Matheus Jesus Quase que mata O jogo Praticamente A equipe do Horizonte Aí vem o contra-golpe Do Calcaia 49 agora O jogo Toma em emoção Do lado direito Juno Goiaba Tentou passar o braço Ali Do zagueiro Da equipe Do Horizonte Que foi colocado Na frente dele Do Caio Pedro Falta marcada Olha o braço Direito ali Perdeu uma grande oportunidade O Guilho do Vale Agora De fazer o segundo Matar o jogo Matar mesmo Boa troca de passes O que o Horizonte Precisa fazer Passar o tempo No campo do adversário Toca a bola por lá Espera um melhor momento Teve agora Mas Mas também A gente não pode deixar De falar Da excelente defesa Do Matheus Jesus A defesa foi espetacular Espetacular Obrigado pelo carinho De vocês Ligado com a gente Deixe seu like Daqui a pouquinho O resultado Do craque do jogo 50 minutos Agora Levantamento feito Lá dentro Da área Nas mãos O goleiro John Manjadinho Tá passando Ali por trás Do gol Olha quem Tá fora do gol Olha quem Tá fora do gol Se aproveitar E chutar Pode ser o segundo Vai passando Mas já tinha Zagueiro lá Protegendo Que carreira Foi essa Do goleiro Bateu Jesus Alô Fabrício Júnior Goiaba Tentou passar por dois Não conseguiu Sobra com Dedé Dedé é uma tranquilidade Segurou mais um pouquinho O banco do horizonte Pedindo o término do jogo 51 Vamos chegar ao último minuto Vai levantar Dentro da área Bola com Romário Tentou cabecear Chegou a zaga Mas ó Vem tirando Acredito que não dê mais tempo Pra nada Vai encerrar a partida O craque do jogo Com 54% É Eric França Do horizonte Eric França Do horizonte É o craque do jogo 52 52 Ele fez a falta ali Não tem mais tempo Pra nada Termina a partida Vitória Dos guerreiros Horizonte 1 a 0 Vencendo Todo mundo aí Se deita no gramado Porque não aguenta Foi exaustiva Essa vitória Do galo Do tabuleiro Uma grande vitória 1 a 0 O gol Deli Eric França Ainda no primeiro tempo Aos 45 minutos No primeiro tempo Vitória conquistada Vitória garantida Três pontos a mais Pra dar mais ânimo A essa equipe E a gente vai lá no gramado Pra conversar com ele E fazer a entrega Do troféu Craque do jogo Ronda nossa moto Com você hein Ricardo Silva Muito bem Aqui com o Eric Autor do único gol Da partida O gol da vitória E escolhido Daqui a pouco Você fala com a gente Tá bom Ricardo Porque eu quero conversar Logo com o Hugo do Valencia E você entregar o troféu Ao nosso querido Eric França Que mereceu realmente Essa votação Jogaço de bola Muito bom Até os 52 minutos Até os 52 minutos O time do Horizonte Podendo ter matado o jogo O Calcaio Podendo ter empatado E aí passado Pra quem sabe Tentar a vitória Então um jogo Muito bom Aqui no Raimundão De duas equipes Que vou repetir Não estão bem Dentro do campeonato cearense Mas não deixa De ter um nível Muito bom De competitividade Você tira pelo jogo Você tira pelo que foi A partida Muito bem Hugo do Vale Bem sucinto Bem prático Agora sim Vamos ao gramado Ricardo Silva Tá aí com O nosso craque do jogo Ronda nossa moto Muito bem Agora sim Com o Eric Autor do gol O único gol do jogo Gol da vitória 54% dos nossos internautas Escolheu você Eric Como o craque do jogo Te passo aqui Esse troféu Nossa moto Parabéns E boa sorte pra você Muito obrigado Agradeço a todos Que voltaram Mas eu acho que Eu sou só o representante Desse troféu aqui Porque toda a equipe Merece pela entrega Que tivemos hoje Apesar de estarmos Com um a menos em campo Não faltou garra Então essa representação Aqui eu acredito Que é pra todo O time do Horizonte E agradeço Pelo empenho de todos Mostra aqui pro pessoal Do troféu Pra nossos internautas Acompanhe o nosso canal No Youtube Parabéns mais uma vez Eu que agradeço Jaime Muito obrigado Ricardo mais uma vez Por seu trabalho Parabéns ao Eric Mais uma vez Sucesso Nessa Nessa batalha Nessa Nessa luta Fez um grande Primeiro tempo Fez o gol Da vitória Da equipe do Horizonte Ajudou também A sua equipe Nesse momento E claro Humildemente falando Que o troféu Não é só dele É de toda a equipe Que venceu Essa grande Essa grande partida Ricardo mais uma vez Mais orgulho da equipe E até a próxima Se Deus quiser Valeu Hugo Obrigado pelo carinho De vocês Você que esteve conosco Até agora Que participou com a gente Desde o início Muito obrigado Pelo seu carinho Você que deixou o seu like Se inscreveu no canal A gente volta a se encontrar Noutra oportunidade Vem aí A série B Do campeonato cearense A gente vai estar junto Olha Muita coisa vai acontecer Muitos jogos irão Valeu gente Muito obrigado Pelo carinho FCF TV Futebol cearense É assunto nosso